Então Você que se liga na Globo Hoje é um daqueles dias que a razão não explica Bem nação rubro-negra Vamos festejar o tri No novo Maracanã O Flamengo vai mostrar para o que vem A decisão vai pegar fogo O Atlético vai mostrar para o que vem A gente não para de lutar Hoje é dia de decisão Hoje é dia de Maracanã Paraíso de emoções De uma mistura frenética de sentimentos Hoje o novo Maracanã vai consagrar o campeão da Copa do Brasil de 2013 Para você sentir 70 mil pessoas no Maracanã Milhões e milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil Dê uma curtida aí como está o Maracanã Totalmente rubro-negro Para Flamengo e Clube Atlético Paranaense Está praticamente tudo pronto para a bola rolar no Maracanã Um passeio O Maracanã vive um dia daqueles Que eu como eu disse no início a razão não explica Hoje é um dia movido absolutamente pela emoção O Flamengo vai ficando à esquerda do seu televisor O Atlético Paranaense à direita Usando a camisa branca Você vai se ligando Vai chegando Vai se ajeitando na poltrona Lembrando que o primeiro jogo foi 1x1 E neste momento nós temos Um minuto de silêncio no Maracanã É uma homenagem do futebol de todos nós, dos brasileiros A Newton Santos A enciclopédia que nos deixou aos 88 anos Mais de 720 jogos com a camisa do Botafogo Bicampeão mundial Armando Nogueira, grande jornalista, escreveu Tu em campo parecias tantos No entanto, que encanto Eras um só Newton Santos Que influenciou a posição de lateral esquerdo No momento em que autoriza o árbitro Bola rolando, está valendo a decisão no Maracanã Luiz, sem dúvida Todos nós que jogamos de lateral esquerdo Temos que agradecer eternamente aquilo que o Newton fez Não somente pela posição, mas sobretudo pelo futebol E agora é bola rolando para você Valendo o título da Copa do Brasil Estou com o Júnior, estou com o Gil Rocha Com o Arnaldo César Coelho Com o Eric Faria, com o Robson de Lázari À medida em que o jogo for permitindo Nós vamos colocando o time da Globo aí Na sua casa, para você que está ligado na decisão Venha curtir esse clima Temos o camarote Globo e muitas atrações para você Chegada do Amaral de cabeça Vai Luiz Alberto Aí o Manuel tocando de cabeça lá para o goleiro Everton Nós temos as escalações dos dois times À medida também que o jogo permitir A gente vai passar as escalações aí para você Olha só, Flamengo com praticamente o mesmo time Que terminou o jogo lá de Curitiba Felipe, Léo Moura, Wallace, Samir e André Santos Amaral, Elias Luiz Antônio, Carlos Eduardo e Paulinho E o Hernani, o atacante de ofício O técnico Jane de Almeida O clube atlético paranaense Que tem uma modificação importante em relação a outro jogo Olha a bola para o Marcelo Subiu, não alcançou A bola vai saindo pela linha de fundo O Atlético está jogando com a seguinte formação Wagner Mancini escolheu um atacante Para o lugar do Everton Que está suspenso pelos cartões amarelos Então é o Everton 12 O Juninho na lateral 28 O Manuel e o Luiz Alberto Zagueiros E o Pedro Botelho na lateral esquerda David, Felipe, Zezinho e Paulo Baier O Lozango de meio campo Marcelo de um lado Ederson de outro São os atacantes O time escolhido pelo técnico Wagner Mancini Veja aí o Wagner Mancini Que já foi campeão da Copa do Brasil Nesse Maracanã Não no novo Mas aqui no Maracanã Pelo Santo André Numa decisão contra o Flamengo Verdade, o Wagner era o técnico do Paulista Um ano antes, né? No jogo lá contra o Fluminense em São Januário Vamos arredondar, Luiz 2004, Santo André e Flamengo aqui no Maracanã Aeropérico e Chamusca 2005, Paulista e Fluminense em São Januário Wagner Mancini Isso mesmo, Eric Aí você vê o Elias Vai lá o Paulo Baier Para fazer a cobrança da falta Aí Manuel se aproximando lá da área Bola pelo alto do Atlético É sempre muito trabalhada Você vê a expressão de tensão De nervosismo Daqueles que vão pintando na sua tela Paulo Baier para a bola Fez o levantamento Chegou para fazer o corte Rasgando lá atrás o Hernani Aí ele tenta sair jogando com o Carlos Eduardo Recuperação Zezinho domina para o Atlético Tenta o passo em profundidade Amaral faz o corte Sai jogando com o capitão Leonardo Moura Recebe ali pela direita São os primeiros movimentos da decisão do Maracanã Mel Moura tocando mais à frente Hernani caiu Mas a bola espirrada ficou com Luiz Antônio Bota na esquerda para Paulinho André Santos passa na velocidade Rolou para o André Santos Vai para o fundo Tentou fazer o corte Não alcança A bola saiu Está marcado o tiro de meta Pelo Leandro Voadem Vamos confirmar a arbitragem Para o jogo desta noite aqui no Maracanã Veja aí o Jaime de Almeida O técnico do Flamengo Aptando o jogo Leandro Pedro Voadem O árbitro da FIFA do Rio Grande do Sul Com Emerson Augusto de Carvalho E o Marcelo Vangasse Lembrando que na Copa do Brasil Nós não temos os assistentes de linha de fundo O Arnaldo César Coelho É o comentarista de arbitragem da Globo Boa noite Arnaldo Boa noite a todos O Voadem está atravessando uma fase excelente Mas o jogo é de muita responsabilidade Hoje não pode errar Tolerância zero E o árbitro errando na final fica marcado Mas eu confio que ele apite bem E que tenha bastante sorte no jogo de hoje Que é muito difícil Aí Manuel Jogada é com o Marcelo Marcelo Cirino Sempre uma jogada ofensiva importante do Atlético Botou velocidade Foi no fundo Cruzamento Chega lá atrás ajudando no campo defensivo Pra fazer o domínio Samir E depois ser derrubado O Juiz está marcando a falta sobre ele Comecinho do jogo Tem sempre uma tensão Começar aqui com o Júnior Decisão tem aqui Acho que não tem os primeiros instantes Que a adrenalina começa a percorrer o corpo Tem que ter um certo controle emocional Pra isso tudo Não tem Júnior? Sem dúvida Luiz Boa noite a você Boa noite a todos Logicamente eu acho que esse primeiro tempo Luiz Pela tendência Pelo resultado do primeiro jogo Eu acho que vai ser morno Quer dizer Espero que não Mas a tendência vai ser essa Eu acho que vão deixar as duas equipes Pra ousar quem precisar no segundo tempo Vai subindo lá o Paulinho Agora tocou nas costas dele Vai saindo em lateral Que favorece o Atlético Estou também com o comentarista Gil Rocha Sua expectativa Gil pra essa decisão O 0x0 O Flamengo é campeão E em tese Quem tem que tomar a iniciativa É o Atlético É o jeitão do Atlético de jogar sim Gil? Não Boa noite amigos O Atlético vai jogar Nesse começo de partida Também preocupado E não tomar gols O Luiz Mas o Atlético Tem um contra-ataque Muito eficaz Que pode funcionar Gil Rocha O nosso companheiro Da rede Globo E da rede paranaense De comunicação Está conosco também Na transmissão Desta decisão Da Copa do Brasil Já já vou fazer contato Com o Eric Faria E com o Robson de Lazer Os nossos repórteres Aqui no Maracanã O Hernani acabou perdendo Vai jogando mais uma vez O Atlético O Paulo Baier Agora voltou Meio de surpresa Ele tentou adiantar Adiantou muito forte Vai ficando lá com o Felipe Eric Faria acompanhando Os lances do Flamengo Alô Eric Ô Luiz Boa noite Boa noite a todos O Flamengo se preparou Com muita tranquilidade Para essa partida Ainda mais depois Da vitória sobre o Corinthians Que afastou o risco De rebaixamento Do campeonato brasileiro Ontem o Léo Moura Disse que o grupo Ganhou muito com a entrada Do Jaime Estão todos muito confiantes E que o Jaime Soube dar tranquilidade Para esse grupo Levantou o astral Enfim Passou confiança Para todo mundo Vai jogando o Flamengo De novo do lado esquerdo André Santos Adiantando para Paulinho Para o Eduardo Encosta Paulinho vai para o drible Faz a jogada de velocidade Do lado esquerdo Faz atrás agora Para Luiz Antônio Tem uma certa liberdade Bateu para o gol Luiz Antônio E o Everton Defendeu Primeiro chute A gol Na decisão O chute Do Luiz Antônio Saiu no cantinho Olha a dificuldade Que vai o Everton Com a mão direita Para Spalmar Na primeira chegada Do jogo Teve liberdade Como no primeiro jogo Conseguiu chegar O Everton Numa ótima defesa O Flamengo está aproveitando Que abriu um buraco Grande ali No sistema de marcação Do meio campo do Atlético Hernani com o Manuel Melhor para o Hernani O Manuel chegou O Hernani ficou no chão Queria falta Voado E agora está marcando Falta para o Atlético Uma falta cometida Pelo Luiz Antônio Em cima do Juninho Luiz Antônio abriu os braços ali Não concordando muito Com a marcação Mas a falta já foi cobrada Está jogando Luiz Alberto Aí Pedro Botelho Faz a jogada com O Ederson O artilheiro do Brasileirão Tem um toque meio de lado O Flamengo recupera Aposta de bola Entrega no Paulinho Chegou na marcação O Juninho no lateral Favorece o Flamengo Lá do lado esquerdo Robson de Lázaro Acompanhando os lances Do furacão Boa noite Robson Boa noite Luiz Boa noite a todos O Atlético está desde ontem Aqui no Rio de Janeiro Também em clima De muita tranquilidade Fez toda a preparação Em Curitiba O técnico Wagner Mancini Falou aqui antes do jogo Que essa é uma noite Inesquecível para ele Para os jogadores Que o time tem que aproveitar Toda essa euforia Toda essa euforia De estar numa decisão Para conseguir um título Inédito para o clube E também para o futebol Do estado do Paraná Luiz Verdade Futebol paranaense Que chegou nas últimas Três decisões de Copa do Brasil Nas duas últimas Com o Curitiba E agora a vez Do Atlético Paranaense E Curitiba e Atlético Cada um tem o seu título brasileiro Que são os títulos mais importantes Do futebol paranaense Veja a expressão Do Jaime de Almeida Na mesma forma Do outro lado Nós vimos há pouco O Wagner Mancini Também com aquela cara De apretendo Entender o que está acontecendo A responsabilidade Dos técnicos Olha o André Santos Para fazer a cobrança da falta E faz o levantamento Vai subindo Para fazer o corte Manuel Vai no segundo andar A bola cai no Marcelo Marcelo protege Tem o Zezinho mais atrás Tem o Paulo Mário Tem o próprio Felipe Mas o Flamengo Recupera a poste de bola Amaral entregando para o Elias Elias tem o Paulinho na esquerda Recebe o Paulinho Vem Juninho na marcação Paulinho devolve no Elias Elias dominou Tentou adiantar Para o Carlos Eduardo Ele briga Paulo Baier consegue tocar Mas a bola espirrada Fica no André Santos André Santos no meio Para o Elias Tem o Luiz Antônio Fazendo a passagem Ele tentou A proteção Agora vai ficando Tranquila para o goleiro Everton Veja que ele tenta Fazer o ligamento Fazer a ligação Imediatamente Lá na ponta esquerda Buscando o Marcelo É uma forma de tentar Encaixar a velocidade Se não dá Porque está tudo povoado Sai tocando Está muito povoado E ele é um jogador Muito veloz Não é fácil Evidentemente A bola vem queimando Chega Samir Toca de cabeça A bola fica com o Zezinho Ele protege Tentou o drible Amaral pressionou Olha a espirrada Vai ficando no Luiz Antônio Luiz Antônio Tem passando o Carlos Eduardo Para a esquerda Também na esquerda O Paulinho Do lado direito O Leonardo Moura Aí Léo Moura Recebe Pedro Boteiro Está na marcação Tentou o drible Léo Moura Passou Tenta ir para o fundo Botou na frente Ficou reclamando de falta Voado entendeu Que foi tudo normal E marcou só o tiro de meta E você Arnaldo? Houve um choque Mas não houve um choque De forma intencional Do zagueiro Foi um drible E na hora H Veja na repetição Que os dois se chocam E aí O jogador do Flamengo Parou Porque quis Tinha que seguir Maracanã lotadinho Está lindo o Maracanã O novo Maracanã Primeira decisão De clubes Do novo Maracanã Claro Aqui tivemos a conquista Do Brasil Na Copa das Confederações E hoje A primeira grande decisão Do novo Maracanã Aí o Felipe Foi a escolha do Mancini Trabalhando no Paulo Baia Tentou a bola Na ponta direita Boa bola Para o Juninho No fundo Vem cruzamento Samir Chega jogando Para escanteio Muita movimentação No Atlético E a participação Do Paulo Baia Sempre importante É o homem dos passes É o homem que faz O jogo do Atlético fluir Vai lá o Paulo Baia O capitão do time Para fazer a cobrança Do escanteio 39 anos O Paulo Baia Nossas câmeras Espalhadas pelo Maracanã Trazendo todos os detalhes Do clima Da decisão Para você Vai lá o Paulo Baia Na cobrança Luiz Alberto Vai para o meio Subiu o Felipe Foi para tocar nela Aí o Felipe O Felipe do Atlético Na dividida Bola espirrada Ficou no Ederson Flamengo recupera A bola com o Carlos Eduardo Ajeitando no Paulinho Característica da velocidade Da saída do Flamengo Também é forte Paulinho Devolvendo o Carlos Eduardo Luiz Antônio pedia Livre na direita Talvez o Carlos Eduardo Tenha até tentado o passe É porque o Paulinho Deu a intenção Que iria Sair para a tabela Só que ele não olhou Para o outro lado Ele olhou só para o lado esquerdo Enquanto o Luiz Antônio Estava sozinho Pelo lado direito Essa velocidade Que o Flamengo Que já deu para sentir Luiz Está fechado aqui atrás Também explorando A velocidade Na hora dos contra-ataques São os primeiros 11 minutos de bola Rolando na decisão Luiz Antônio Na esquerda Faz a jogada com o Paulinho Paulinho vai para cima Da marcação do Juninho Trouxe para o pé direito Trabalhou com o Luiz Antônio Luiz Antônio Clariou Tentou Bateu para o gol A bola vai sair Não pegou legal Desta vez É só reposição Para o clube atlético Paranaense É uma decisão inédita De Copa do Brasil Primeira vez que eles Se enfrentam Na decisão da Copa do Brasil Que está na sua 25ª edição Olha como está o Maracanã Totalmente rubro negro Obviamente Os dois rubro negros E está um clima Espetacular É uma mistura mesmo De sentimentos Maracanã Com a sua vocação De fazer do futebol Um grande espetáculo E quero destacar Que a torcida do Atlético Paranaense 7 mil torcedores Do Furacão Presentes Aqui no Maracanã Ocupando o seu espaço E fazendo festa Desde as primeiras horas da tarde Luiz Diga Eric A gente tem visto Luiz Antônio chutando Duas bolas Já o gol do Atlético Paranaense Luiz Antônio joga Com muita confiança Desde que o Jaime assumiu Que foi por influência Do Jaime Que o Luiz Antônio Entrou no time profissional Do Flamengo em 2011 O técnico ainda era Vanderlei Luxemburgo O Jaime era auxiliar dele E falou Pode colocar o garoto Que ele tem futuro E desde então Luiz Antônio alternou Bons e maus momentos Mas desde que o Jaime assumiu Luiz Antônio virou Titular absoluto E joga sempre com muita confiança Olha lá o Felipe Na cobrança do tiro de meta São só 12 minutos De bola rolando No Maracanã Decisão Valendo o caneco Valendo o título Tem sempre esse clima De apreensão Que envolve todo mundo Os próprios jogadores Tentando entender o jogo E claro O jogo de segurança Um gol às vezes Muda muito Numa decisão de campeonato Aí Manuel Faz o levantamento Para a chegada Do André Santos Aí Paulinho Mencionado ali Pelo Juninho Chega na recuperação O Paulo Baier Tem o David fazendo A infiltração pela direita Ele tentou a jogada Mais à esquerda Espirrada Agora vai no David Vai Luiz Antônio Deu um chutão Para o alto Aí Ederson Tentou buscar E buscou bonito Trabalhou no Paulo Baier Levantamento para o Ederson Felipe vai tranquilo Soberano Para fazer a defesa Felipe ficou reclamando Muito ali Do posicionamento De alguma ação Dos seus zagueiros Luiz Antônio Para a Irnani Sete gols É o artilheiro Da Copa do Brasil Aí André Santos Adiantando mais à frente Buscando o Paulinho Paulinho protege Juninho encosta Na marcação Pressionou e ganhou Foi limpo Foi na bola Paulo Baier Passa na direita Marcelo e Ederson Os dois pelo meio Ele vai trazendo Trabalhando para o pé esquerdo Pressionou o Elias Vai o Wallace Eis o corte Jogando lá na esquerda Demorou muito o Juninho A jogada estava toda aberta Para ele fazer Uma jogada combinada Tentou fazer individual Terminou sendo fechado Ali Pelos jogadores Flamengo Que vinham recuperando Aí Leonardo Moura Jogada na direita Para o Carlos Eduardo Pedro Botelho Vem na marcação Aí Carlos Eduardo Levou para o pé esquerdo Clareou Bateu para o gol Desviou No Pedro Botelho Vai saindo em escanteio É o primeiro escanteio Para o Flamengo O Atlético já teve um no jogo As reações Dos técnicos Dos torcedores Dos jogadores Na Globo Você no clima Na grande decisão Da Copa do Brasil Olha o Carlos Eduardo Na cobrança do escanteio Levantamento Primeira trave Quem chega é Manuel Toca de cabeça Bola fica no Leonardo Moura Devolução na direita Para o Carlos Eduardo Foi forte demais Não deu para o Carlos Eduardo Apenas o tiro de meta Que favorece O Atlético Paranaense E agora é a vez do Everton O goleiro do Atlético Você está vendo o Samir É isso mesmo É cara de menino Tem só 18 anos E essa nossa câmera Colocada lá no alto Na cobertura do Maracanã Olha como está Completamente lotado O Maracanã Claro Tem um assentozinho Ou outro sobrando Mas o Maracanã Vivendo uma grande noite Uma noite de gala Luiz Alberto falava Da idade do Samir É 18 anos Ele é tão jovem Que é mais jovem Que a Copa do Brasil Que também é jovem Começou em 1989 É a 25ª edição Da Copa do Brasil Apenas Luiz e essa bronca Do Everton Era em cima Do Felipe Segundo o goleiro Do Atlético E também o Wagner Mancini O Felipe não está auxiliando O Pedro Botelli Na marcação Pelo lado esquerdo Da defesa do Atlético É A formação do Atlético Foi ousada A escolha do Felipe Foi ousada Mas ele tem que fazer Um trabalho aqui De marcação também Não alcança o Marcelo Cirino A bola vai sair O bem lateral Que favorece o Flamengo Aí o Wagner Mancini Como disse o Gil Rocha Ele fez uma escolha De um jogador De ataque Meio ofensivo O Felipe Que foi bem domingo Lá contra o Náutico No jogo do Campeonato Brasileiro Porque o Everton Um dos principais jogadores Do Atlético Está suspenso Pelos cartões amarelos Muita gente entendia Que a escalação Do João Paulo Era de mais segurança Para o time André Santos Com o Marcelo Os dois caíram A bola vai pela linha de fundo E o Voadem Está marcando o tiro de meta Ou seja O Voadem Ele continua Naquele estilo dele Ou seja Não é qualquer encontro Que vai marcar falta não Né Arnaldo É Mas nesse lance Ele preferiu Dar o tiro de meta Porque a bola Saiu para a linha de fundo Porque se a bola Não tivesse saído Para a linha de fundo Ele marcaria a falta Do atacante Do Atlético Paranaense Que foi no corpo do André Que botou o corpo Para receber a falta Mais uma vez A nossa imagem lá do alto Passando pelo Maracanã Te colocando dentro do palco Da final da próxima Copa do Mundo O Hernando tentou Desir de cabeça Luiz Alberto Entregou na direita Ali para o Juninho Nós temos os reservas Dos dois times Para mostrar para você Hoje nós temos Um aumento do número De jogadores Do banco de reservas O Flamengo Tem então O Paulo Vítor O César Que são goleiros O Fraustos E o Gonzalez Que são zagueiros O Digão Que é lateral direito Tem o lateral João Paulo Tem o Diego Silva Tem o Val Jogadores para o meio de campo Tem o Gabriel Garoto Adrian O Bruninho E o Marcelo Moreno Mais uma vez O Rafinha e o Nixon Jovens que Normalmente vinham atuando O Jaime de Almeida Optou por não Deixá-los Não colocá-los No banco de reservas Samir fez o levantamento Aí Paulo Baia Chega na recuperação O Hernani Faz o giro Trabalha do lado esquerdo Quem recebe É o André Santos Devolução no Hernani Hernani domina Carlos Eduardo Se movimenta de um lado Luiz Antônio do outro Paulinho fica aberto Para a esquerda Veja aí o Amaral O Atlético Praticamente com todos Os jogadores Exceção do Ederson Compondo o sistema De marcação Aí vem o capitão Leonardo Moura Chega bem Paulo Baiger Recupera Entrega no Pedro Botelho Sai jogando o Atlético Na esquerda Agora quem recebe É o Zezinho Protege Perdão É o Felipe Protege Devolve no Paulo Baia Adiantando para o Marcelo Olha espirrada Fica no Ederson Chega no carrinho Wallace Aponta a bola Juiz concorda com ele O Flamengo Sai jogando Toque errado do Carlos Eduardo Que fica inconformado Inclusive Sai jogando o Manuel Levantamento lá na esquerda Para o Marcelo Marcelo fez o domínio Tentou um chapéu Em cima do Wallace O Wallace se protegeu E jogou para escanteio Jogada de segurança Final Marcelo vive uma temporada Impecável Camisa 7 do Atlético Veja o Wallace Chegou a ter o controle Da jogada Mas aí Pensou Quer saber Olha a torcida Do Furacão aí Ocupando todo O espaço Destinado a ela No Maracanã Aí o Paulo Baier Você viu ali de trás Exatamente A visão do Paulo Baier E a visão De modo geral do jogo Aí o Paulo Baier Na cobrança Levantamento O desvio do Luiz Alberto Jogando sobre o gol Apenas o tiro de meta Para o Flamengo Hoje nós temos também O Camarote Globo E daqui a pouco Eu vou mostrar lá O Camarote Mas vamos mostrar Primeiro as reservas Do Atlético Jogadores que estão À disposição Do Wagner Mancini No banco de reservas Do Atlético Paranaense O Santos Lateral direito O Jonas O zagueiro Cleberson Olha lá o Renato Chaves Está o Drauzio Está o Marcelo Palau Tem também o João Paulo Poderia até estar jogando O Maranhão Outro jogador de meio campo O Fran Meri do Espanhol Outro de meio campo O Ciro Que é atacante O De La Torre Que é atacante Ou meio atacante Se preciso for São jogadores À disposição Do técnico Wagner Mancini Olha os arregalados Ali Ligado no jogo André Santos Paulinho Domina do lado esquerdo Aí o Paulinho Levou Bateu para o gol Jogou à direita Do Everton Camarote Globo O Alex Escobar Está lá com muitos Convidados para lá De especiais Deixa eu dar uma boa noite Para o Escobar Arô Escobar Boa noite Boa noite Luiz Roberto Estou aqui Deixa eu procurar um lugarzinho Para sentar perto da rapaziada Aqui e mostrar para vocês Estamos na hora do debate Aqui Marcelo Novaes Com o Alisson Aqui do vôlei de praia Manuel do lado dele Torçando com o Atlético Paranaense Clima de apreensão E muita discussão Sobre tática Desempenho dos jogadores Esse é o clima do Camarote Daqui a pouco a gente volta daqui Luiz Que legal ver Manuel Talvez o maior Talvez é por conta da precaução O maior jogador de vôleibol de praia De todos os tempos Está na ativa Campeão olímpico Nascido em Curitiba Torcedor ferranho do furacão É o Camarote Globo Obviamente que o Escobar trará Outros depoimentos Ao longo da nossa transmissão Dos convidados que estão por lá Está jogando o Atlético com o Pedro Botelho Aí Luiz Alberto Luiz Alberto dominando Trabalhando com o Manuel O Ciro do Flamengo Vai a posse de bola do Atlético Aí recebe o Zezinho Zezinho para o Luiz Alberto Trabalha do lado esquerdo Com o Pedro Botelho Zezinho se posiciona Para receber na bola mais curtinha O papel que o Everton faz muito Ele fica do lado esquerdo Canhotinho que é Trabalhando para o Ederson Na velocidade Encostou Samir na marcação Ederson Jogou contra o corpo do Samir A bola Segundo O O Voadem Porque o Bandeirinha Não Não marcou não A gente está vendo todo o lance O desenrolado lance A câmera lá pertinho Bate no outro Bate no outro É noutra canela Arnaldo César Coelho Ele interpretou como tiro de meta Interpretou certo Agora é interessante que o assistente O Marcelo Van Gassen Que trabalha do outro lado Tinha que ir para a linha de fundo Que é o lugar que Ele viria melhor o lance Ele não Estava mal colocado Mas o Voadem agiu certo E marcou tiro de meta Toque de cabeça do Hernani Para o Carlos Eduardo Aí chega Juninho Para o Paulo Baier André Santos Tocou de cabeça Olha lá Fica no Hernani Tentou para o André Santos Tentou o domínio Dominou bacana O André Santos Foi para a jogada O Everton Saiu para ficar com ela O encontrão O Everton está irritado Com o André Santos Que está caído O Voadem chega para Conter os ânimos Dos jogadores ali O Everton saiu já do bolo Hernani, Manuel, Paulinho E a gente está revendo a jogada O Analdo vai dizer Se aquele domínio foi normal E depois o André Santos Aí sim o juiz marcou A falta do André Na sequência do lance Essa é a sequência do lance Analdo A jogada foi normal Não houve falta O goleiro pegou na bola Os dois se embolaram Ele vai marcar a falta Para parar a jogada Mas a jogada foi totalmente normal A jogada foi dividida Briga pela bola Briga normal Portanto Não houve a falta Mas ele deu Com segurança Agora não significa Aquela confusão toda Mas é fruto do nervosismo Da decisão E o Everton vai lá Para fazer a cobrança da falta Que favorece o Atlético Vale o título da Copa do Brasil No Maracanã 23 minutos no primeiro tempo Flamengo e Atlético Paranaense 0 a 0 Primeiro jogo 1 a 1 em Curitiba 0 a 0 por enquanto É resultado que favorece o Flamengo Que dá o título ao Flamengo Um novo 1 a 1 Decisão por pênalti Simpático com mais gols Atlético campeão E aí o Marcelo Se manda na direita Tem muita velocidade O Samir Estava na dividida Com ele O assistente Está marcando o tiro de meta O Marcelo Não está conformado Com isso não Fica irritado o Marcelo E a gente está revendo A jogada Do Samir Com o Marcelo E a indicação Do tiro de meta A impressão que deu Foi que o Samir Que deu um pisão Na bola E a bola foi para Nifuno Daqui de cima Deu para ver Que foi tiro de campo Mas o Bandeirinha não viu E o juiz preferiu Marcar tiro de campo Tiro de meta Felipe já fez o levantamento Vai chegando Luiz Alberto Aí chega Felipe Chega Amaral Tocando de cabeça Globo A gente se liga em você Amarok A força da inteligência Diretamente lá para as mãos do Felipe Bom, sua participação agora Você que pode participar com a gente Pelo globoesporte.com Barra futebol 2013 Então hoje Avalie o desempenho dos jogadores Na decisão Você dá nota Venha participar com a gente Analisando O desempenho dos personagens Da grande decisão Já está aberta a sua participação É globoesporte.com Barra futebol 2013 Você No smartphone No seu tablet No laptop No seu computador O importante é que você participe Paulinho lá na esquerda Juninho está na marcação Paulinho tentou ganhar Juninho foi esperto no posicionamento Conseguiu dar um toque na bola E na sequência a falta O Adem está marcando A primeira falta mais forte Do jogo em cima do David O Adem pede calma Arnaldo quando acontece A primeira falta mais forte Logo depois de De um princípio de confusão Como é que controla Arnaldo? Como é que faz? Essa advertência verbal É necessária Mas só que o Paulinho Não deu muita importância Passou direto É nessa hora Que o Adem pede que parar E chamar o Paulinho Cinco faltas O Flamengo fez Duas atletas O jogo até Bem jogado Com poucas faltas Está jogando O Pedro Botelho Na esquerda Quem recebe É Marcelo Aí dominando Do lado esquerdo O Marcelo O Ederson Fica mais de centroavante Quando o Marcelo Vem aqui para a esquerda E o Felipe Às vezes ocupa O lado direito O Flamengo recupera Aposta de bola Nessa cobrança de lateral Luiz Antônio Elias Hernani Na direita Leonardo Moura Esse é o Carlos Eduardo Novamente Leonardo Moura Faz o levantamento Para o Elias Dominou Levou para o pé esquerdo Tentou o passo Para o Paulinho Chega Manuel rasgando Bola volta no Amaral De cabeça Elias Na esquerda André Santos André Santos domina Devolução para o Elias Luiz Antônio está se movimentando Carlos Eduardo Ele é o Moura na direita A bola explodiu no Luiz Antônio Mas voltou no Elias Levou sorte Aí acertou o passe Redondinho na direita Recebe Leonardo Moura Vai para cima da marcação O Léo Costurou o pé direito Cruzamento Pedro Botelho Bota para o escanteio É o segundo escanteio Para o Flamengo Aí você viu o Amaral Que adotou as trancinhas O Jânio está chamando A atenção para algo Que ele treinou E está sabendo Do que se trata É isso aí Exatamente Eu ia falar isso O Marcelo veio beber Uma água aqui Ele estava meio escondido Aqui Agora o Léo Moura Voltou O Amaral está na sobra Luiz Antônio na cobrança Do escanteio Samir O Wallace Os zagueiros do Flamengo Estão lá na boca do gol E a bola Ela saiu E o Luiz Antônio ficou irritado Com o campo Ele foi lá e deu um pisão Na grama assim Ajeitando o buraco Acho que talvez ele mesmo Tenha feito na hora de chutar É uma boa desculpa É uma boa desculpa Fez a curva por fora Ficou claro Ficou Luiz Antônio Carlos Eduardo passa na direita Luiz Antônio trabalha Vem pelo meio Tentou virar o jogo Lá para a esquerda Para o Paulinho Encosta o Juninho Na marcação Aí Paulinho Felipe também Agora sim Vem No auxílio da marcação Fazendo uma dobradinha Do lado direito Na marcação Dos avanços do Flamengo André Santos De novo no Paulinho Outra vez no André Ajeitou Para o Hernani Espirra Volta no Elias O Atlético volta quase que inteiro Na marcação Elias entrega no Luiz Antônio Aí Leonardo Moura Do lado direito Zezinho está na marcação Ele tenta o drible Tenta levar para a linha de fundo O Léo Moura Conseguiu o cruzamento Mas a bola fica no Pedro Botelho Domina O Pedro Botelho tem um estilo Bonito de jogar Esguio Levanta a cabeça Canhoto Sai jogando Aí o Zezinho Outro canhoto Mas a bola vai saindo A posse de bola é do Flamengo 28 minutos Globo A gente se liga em você Coca-Cola Compartilhe o espírito do Natal O voado é agora Conversa com Com o Mancini Não chegou a ser uma Uma dura Diga Robson O Mancini está reclamando Já há algum tempo Que uma das bolas Está furada Segundo ele Está deformada Ele faz o gesto com a mão Que a bola está prejudicada E essa bola toda hora Volta para o campo Carlos Eduardo Acabou errando Mas a bola espirrada Fica no Amaral Fica no Amaral Amaral para o Leonardo Moura Toda temporada Ederson Marcelo Com os meias A esquerda com o André Globo 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 Esporte.com Esporte.com Barra Futebol 2013 Está jogando aí o Elias Elias faz o levantamento ali para o Luiz Antônio Pedro Botelho está na marcação Fazendo a foto Juno a gente falava de equacionar o abacaxi O abacaxi o preparo físico que a gente costuma dizer na linguagem popular E não é só para quem tem 39 Para quem é mais jovem Num jogo como esse tem que ter controle O lado emocional Luiz Que tem as vezes um peso muito maior do que a questão da idade Fica pesado o músculo né Pesa tudo né Não tem jeito né É lógico que as equipes como eu tinha mais ou menos previsto Primeiro tempo ninguém está arriscando nada Quer dizer cada um jogando dentro das suas características Flamengo inclusive quando o Atlético tem a bola saindo lá de trás Vem marcar aqui no meio campo Não faz aquela marcação um pouco mais na frente Deixa a defesa sair 31 minutos Primeiro tempo no Maracanã Gostei o nosso convidado de honra Para curtir esse clima de decisão da Copa do Brasil Ederson Vai chegando lá o André Santos Toca de cabeça Hermane Chega dominando David está marcando Menor para o David Juninho para Manuel Manuel joga na direita Aí jogando o time do Atlético Felipe recebe do lado direito Simanda adianta A bola em profundidade Juninho tentou botar na frente Marcado em cima pelo Samir Está marcado o escanteio Juninho se apresentando mais uma vez lá na ponta direita Arrumou o escanteio Como não é ele o cobrador Ele já saiu correndo ao contrário Muita gente falou Será que ele marcou tiro de meta? Não Escanteio para o Atlético E aquela jogada Pedro Botelho, Luiz Alberto e Manuel Eles fazem quase um trenzinho Você viu o Paulo Baia na cobrança Olha o trenzinho ali na marca do pênalti Levantamento Vai subindo o Manuel O toque de cabeça foi do Ederson Mas o Wadema corra o tiro de meta Olha nós temos parciais do Você da nota Vamos dar uma olhada aqui Na opinião da galera que está participando com a gente Os jogadores mais bem avaliados Dos times da decisão O Atlético do Wagner Mancini E o Flamengo do Jame Paulinho 7,7 E Paulo Baia 6,2 Continue, você dá nota Continue participando Globosport.com Barra Futebol 2013 E logo depois do futebol Tem as notícias do Jornal da Globo E hoje com o placar da rogada Fernanda Gentil apresenta Dentro do Jornal da Globo Agora está rolando também pela Copa Sul-Americana Interior de São Paulo Ponte Preta e São Paulo O primeiro jogo foi 3x1 Para a Ponte Preta no Morumbi E vale um lugar Na decisão da Copa Sul-Americana É pura energia o Maracanã André Santos Olha a esquerda Hernani vai para a boca do gol Aí o André Fez o cruzamento Olha passa Entra o Botelho O salto de peixinho Tira para o Felipe O Felipe tem um lençol Ali no Leonardo Moura Na sequência o Wallace E ganhou Agora vai ficando no meio Carlos Eduardo Na ponta esquerda André Santos Hernani vai entre os zagueiros Levantamento para o Hernani Luiz Alberto não alcança Pedro Botelho Saiu jogando Saiu jogando errado Hernani recupera para o Flamengo Para o Luiz Antônio Na direita Trabalhou mais atrás No Paulinho Girou Foi desarmado Pelo Zezinho Agora volta com o Elias Elias na esquerda Para André Santos André para Paulinho Paulinho é marcado Zezinho encostou na marcação Juninho também Paulinho Tocou atrás do André Fica cercado o ataque rubro negro O ataque do Flamengo Aí você vê o Carlos Eduardo De novo no Paulinho André Santos do lado esquerdo Zezinho encostou Ele faz o levantamento Luiz Antônio dominou Levou para a esquerda Bateu para o gol Jogou sobre o gol Como a gente se liga em você Brahma imagina a festa Devoice Brasil Amanhã Logo depois De amor à vida A Lulaifer comanda O seu time de técnicos Carlinhos Brau Daniel Lulu Santos Claudinha Leite É o Devoice Brasil Mexendo com o país inteiro São cinco finalizações Do Flamengo Sendo três do Luiz Antônio E uma do Atlético Paranaense Na partida Luiz O Júnior falava Do peso Mas em compensação Esse Maracanã Com essa acústica E esse comportamento Da torcida Empurra qualquer um Para frente Você sabe Gil Que o Maracanã A acústica do Maracanã Ele ficou mais barulhento Ficou mais legal Para o jogo Porque quando ele tinha Dois andares Digamos assim Se tinha um grande vão Isso me explicou Outro dia um engenheiro E como hoje é um anel só Você aumentou o volume No Maracanã E hoje nós temos Gente do Brasil inteiro Aliás esse advento Do sócio torcedor Olha impressionante Quem andou pelas ruas Do Rio de Janeiro Hoje encontrou com pessoas Sócios torcedores do Flamengo De tudo quanto é canto Do Brasil Aeroporto cheio Foi realmente Uma grande festa Tá lindo demais Essa final de Copa do Brasil Empurrado por essa massa André Santos Vai na cobrança Da falta Levantamento Subiu Luiz Alberto Agora acabou tocando No Hermano Esse lateral É do Atlético É uma verdadeira coreografia Que a torcida faz Do Maracanã Luiz Dentro dessa ideia Que o Júnior do Gil Vem falando De que nenhum dos times Vai arriscar muito No primeiro tempo Pouco antes do jogo Eu conversei Com alguns integrantes Da competição técnica Do Atlético E eles disseram o seguinte 0 a 0 No primeiro tempo Do Atlético É um bom resultado A jovem garotinho Com o coração ali E a camisa do Flamengo Fazendo parte Dessa enorme coreografia Eu lembro que o 0 a 0 Dá o título ao Flamengo 1 a 1 Leva a decisão Para os pênaltis E qualquer outro empate Ou seja 2 a 2 3 a 3 O título seria Do Atlético Paranaense Claro Jogou ao ganho O vencedor O vencedor Levanta o caneta Você vê aí o placar agregado O placar do primeiro jogo Por isso o Flamengo Está piscando ali Leonardo Moura Recebeu na direita Clareou Para o pé direito Chegou o Marcelo Na marcação Atrapalhando o suficiente O Léo Posicionou Veja como o Marcelo Encosta no Léo Moura Quando ele botou Pé de apoio A bola ficou um pouquinho distante O suficiente Para não deixar ele equilibrado Para poder bater Você vê que ele chutou Com o bico Da chupira E neste domingo No esporte espetacular A volta da série Origens Você vai conhecer a história Do goleiro da seleção Júlio César Ele faz revelações inéditas Sobre a tumultuada Saída do Flamengo E fala do trauma Da Copa do Mundo De 2010 Naquela derrota Para a Holanda Que eliminou O Brasil da Copa Domingo Esporte espetacular 9h30 da manhã Horário de Brasília Aí Pedro Botelho Paulo Baiger Girou Chegou o Amaral E a galera vibra É o pitbull Da galera O Amaral Os dois times Já encontrando Mais espaço Na marcação Pode fazer Fluir mais um jogo Aí o Felipe A marcação Do Luiz Antônio O jogo Lá para o Manuel Mas virou mal O Felipe É a escolha Do Wagner Mancino Aí não fluiu Aí não fluiu Será também Não era Era uma bola Até fácil Não sei se Nesse caso É que a gente pega Não é mesmo Pega mal Não é mesmo Não é mesmo Que era um passe Simples Não é aquele passe Simples Do lado para o outro É que pegou mal Mesmo Acontece Porque o cara Não vinha jogando E tal Olha para o Leonardo Moura Fez o domínio Quem gosta Agora na marcação É o próprio Felipe Ajudando ali Paulo Baia também Está na marcação Aí Amaral Amaral adiantando Entregando a bola Para o Hernani Hernani recebe Na esquerda André Santos Paulinho pediu Ele tocou no Hernani Hernani aprofundou O André não foi O Paulinho também não Não é só reposição Para o Atlético Globo A gente se liga em você Sandão A vida gira em torno do sol Nossa as câmeras Te colocando dentro do Maracanã Para você sentir Isso é realmente um paraíso De sensações De emoções Que palco Que final Lateral para o Atlético Ali na esquerda Aí você vê o Felipe Foi lá do interior de São Paulo Andou bem no Campeonato Paulista No último Campeonato Paulista Ele fez nove gols E foi contratado pelo Atlético Com o Ricardo Drupis Que era titular absoluto Do time O Mancini Ele perdeu um pouco de espaço Uma ganha essa chance hoje Olha lá no Mogi Mirim Que fez boa campanha O sinal onde está acontecendo Lá o jogo Entre São Paulo e Ponte Preta E está 0 a 0 Ponte Preta vai se classificando Zezinho Cruzamento Tranquilo Felipe Fluiu até O Marcelo era um homem Para a finalização O cruzamento Não ficou legal não Luiz Alberto No Luiz Antônio O Juiz está marcando A falta atendendo A marcação do Emerson Tem pressa o Flamengo Luiz Antônio para o Hernani Hernani foi para a jogada E encostou na marcação O David E agora o Voade marcou A falta do David Falta Das mais próximas Que aconteceram No jogo até aqui O lance é esse Arnaldo Houve a falta Esse foi A falta aqui Marcada Foi por trás A regra é clara Por trás é falta O Juiz chamou a atenção Quando Elias Que Elias estava Com um pouco de pressa E ele chamou a atenção Nesse primeiro tempo Se tivesse que dar nota Uma das notas altas Seria de um ganho O Voade Que ator muito bem Até agora O Flamengo fez 5 faltas O Atlético fez 10 Preocupação do Everton Orientando a barreira Que vai proteger o canto esquerdo dele Luiz Antônio que está ajeitando a bola Paulinho está ali pertinho da bola Nossa câmera atrás Lá do outro gol Mostrando Luiz Antônio para a cobrança Veja só 29 metros e meio Da bola para a linha de gol Luiz Antônio E Paulinho próximo dela Será que vem jogada ensaiada? Será que vem chute para o gol? Bateu Luiz Antônio No travessão Sem tomar muita distância Lá em Curitiba Ele já bateu uma Passou tirando tinta da trave E dessa vez foi assim Olha Na junção Eu disse travessão Mas é na junção da trave Com a travessão Olha ali Exatamente Na emenda Do travessão com a trave Luiz Estava longe Não estava tão perto não Olha você Paulinho para cá Os Eduardo Levantou Bola espirrada Luiz Alberto Chega Pedro Botelho Rasga Tira dali Ele bateu bem Porque a bola estava bem longe A gente viu pela medição Que não estava tão perto Ela saiu forte Leonardo Moura De novo do Luiz Antônio Mais um levantamento Lá na esquerda Aí chega para fazer o domínio O Hernani Ele protege Paulinho se movimenta Tentou jogar Do cruzamento no meio Chegou Leonardo Moura Chegou rasgando O Zezinho Tira dali Bola volta no Amaral Do lado esquerdo André Santos Passa Amaral Passou errado David recupera Para o Atlético Paulo Maia O passo do Paulo Maia Foi exagerado O Wallace está na jogada Com o Ederson Ederson Não desistiu não O Wallace faz a cobertura E ela sai Globo Globo A gente se liga em você Vivo Maior cobertura 4G Com plus da Vivo O Wallace O Wallace Revendo novamente Aqui Mesmo ela saindo forte Batendo na junção Como você disse Mas o Everton Acho que estava na jogada E o detalhe É que a barreira Estava apenas a 8 metros Quando a regra diz 9 metros e 15 A bola foi bem alta Mas o goleiro Eu acho que chegava também É Deu essa impressão mesmo Que o Everton Se a bola não vai na trave Ele teria condições De fazer a defesa Mas é o Luiz Antônio De todos os nomes Que surgiram no Flamengo Foram 4 das 7 finalizações Do Flamengo As finalizações Do Luiz Antônio No jogo Ele talvez seja Aquele que se firmou Realmente Flamengo de novo Na direita Luiz Antônio Totózinho Para o Hernani Paulinho pedindo Tentou o cruzamento Luiz Alberto Experiente Luiz Alberto Revelado no próprio Flamengo Passou pela Europa Por outros grandes clubes Estava meio Esquecido Aqui no Campeonato Carioca Jogando no Boa Vista E dá a volta por cima Voltando a atuar Em alto nível No Atlético Léo Moura Na cobrança do lateral Carlos Eduardo 44 minutos Finzinho do primeiro tempo Já já tem show Do intervalo Com muitas atrações Para você Veja só O Luiz Antônio Ele domina Marcado pelo Pedro Botelho Leva bem a marcação E gira e gira bonito E bota na esquerda Para André Santos André Santos Pé esquerdo Levantamento O Everton Tranquilo para fazer a defesa Fimzinho de primeiro tempo O Voalinho Acho que ele indicou ainda Se é que ele vai dar Acrescentaria algo Ou não 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 teve nenhum atendimento médico Nenhuma paralisação Nenhuma substituição 45 Sem acréscimo mesmo O Arnaldo tem toda razão Flamengo com um pouquinho mais De poste de bola 54% a 46% De qualquer forma Gil Rocha Ficou justo o empate Ficou bacana 0 a 0 O jogo foi exatamente o esperado Cheio de tensão E poucas chances E muita marcação Eles Relaxaram um pouquinho Em determinado momento Mas característica de marcação E aí Júnior É isso mesmo? É pouca coisa acrescentada Do que disse o Gil Acho que as equipes Vieram com esse propósito Para deixar para arriscar Exatamente Na segunda etapa Cada um dentro daquilo Que melhor lhe convém No caso do Flamengo Inclusive eu falei A marcação Que normalmente é feita Na frente Está sendo feita no meio campo E o Atlético Esperando um erro Do Flamengo Para sair em velocidade Show do intervalo Com os repórteres da Globo No Maracanã O Eric Faria E o Robson de Nazare Falar com o Léo Não foram muitas as chances De gol Talvez a maior delas Foi o Luiz Antônio Cobrando uma falta na trave Era esperado mesmo Esse jogo mais morno Quente do lado de fora E morno dentro É um jogo difícil né cara A equipe do Atlético É uma equipe perigosa A gente também Não pode entrar no desespero De querer ir todo para frente Porque a gente tem Uma pequena vantagem Mas Nós vamos buscar Fazer o gol Para ficar mais tranquilo no jogo Obrigado Robson Aqui ao lado do meio A Zezinho Zezinho está um pouco Complicada a marcação De repente o objetivo Era até mesmo Segurar esse 0x0 No primeiro tempo Mas houve Aconteceram alguns vacilos aqui Não A gente buscou o gol Como eles buscaram também O jogo está truncado É jogo de final A gente saber Que é esperar isso Quando a gente está com a bola Estão fechando Temos 45 minutos Temos 45 minutos Para fazer um gol Para buscar o título A gente sabe que Talvez vão vir mais fechado É trabalhar a bola Tem paciência Para fazer o gol Caiu o Zezinho Luiz Roberto Muito bem Robson e Eric Faria A gente está vendo imagens do jogo Mas olha Daqui a pouquinho A gente vai fazer contato Com o Alex Escobar Que está lá no Camarote Globo Com muitos convidados especiais Vimos lá o Emmanuel O Alisson O Mamute Que forma uma dupla Espetacular Do vôlei de praia brasileiro Entre outros Está aí Escobar Valeu galera Ali o Manuel O Alisson mais ali atrás Enfim os convidados Nossos atores É rapaziada Está animada No Camarote É isso aí Daqui a pouco Nós voltamos Nesse clima Com muitas atrações Aqui Deste tempo Do futebol mundial O Maracanã Globo A gente se liga em você Oi Pois não Eu estou indo morar sozinha Queria comprar um ralo Ah Leve-se aqui Ralo linear tigre Mais bonito e a tigre né Ei, ei, ei Quais são suas intenções Com a minha filha hein Nada Eu só quero o melhor pra ela Ele Vem Do família Aê cunhado Experimenta Ser bem casado Quem usa tigre É autoridade no assunto Ralo linear tigre Mais inovação e design Pra sua casa Toda emoção do futebol Ainda maior numa TV tela grande Casas Bahia Quarenta e seis Cinquenta Cinquenta e cinco Sessenta polegadas Assista aos jogos como se estivesse Dentro do campo TV sessenta polegadas Full HD Com conversor digital A partir de trezentos e noventa e nove mensais É uma TV sessenta polegadas Por apenas trezentos e noventa e nove por mês Futebol é numa TV tela grande Da Casas Bahia Nesse edifício Todo mundo tem Sky Um contou pro outro Ninguém ficou pra trás Por paixão ao futebol O Zé trocou sua TV Para ver todos os lances A Sky em HD TV nova pede Sky Assine a partir de quarenta e nove e noventa Ligue quatro mil e quatro onze onze Compare e mude já Sky, você na frente sempre A Honda se adiantou E a linha dois mil e quatorze Está nas lojas com condições especiais Você que está sempre na frente Corra até uma concessionária Nova CG Cento e cinquenta Fã Entrada de setecentos e quarenta e dois Mais quarenta e oito de duzentos e setenta e um Aproveite as ofertas imperdíveis De toda a linha dois mil e quatorze Opa E aí amigo, vocês trocam o óleo de moto? É claro, é ali no Jet Oil E qual é o óleo? Ah, Ipiranga Lubrificante do coração da sua moto Aí sim, ó Manda ver que eu vou ali na MPM Sacar um dinheiro com o meu sanduíche Beleza Ah, onze e meia Já está com fome, caçapa Por isso que está gorda assim Ipiranga Um lugar completo esperando por você Futebol dois mil e treze Oferecimento Amarok A força da inteligência Coca-Cola Compartilhe o espírito do Natal Itaú Conveniência e inovação Para você ganhar tempo Brahma Imagina a festa Johnson & Johnson Proteção sandal até na pele molhada E vivo Maior cobertura 4G Confusa vivo Você que se liga na Globo Nós estamos de volta no Maracanã Imagem do Globocop Mostrando lá do alto Palco da próxima final de Copa do Mundo Vai sediar uma final de Copa do Mundo Pela segunda vez na sua gloriosa história É efervescente o Maracanã hoje E efervescente está também o Camarote Globo Alô Escobar com seus convidados Viga lá garoto Luiz Roberto Uma verdadeira constelação no campo E aqui no Camarote também Olha só Otávio Miller Márcio Smelly Marcelo Novaes Marcelo Cerrado Bruno Galhaço Alisson Companheiro de Emanuel Que hoje estão separados aqui Porque é 1 em Atlético Paranaense Só tem Flamengo Alexandre Slavieiro Isso aqui está uma farra rapaz Ih rapaz Vamos começar agora com as análises táticas aqui Desse primeiro tempo Márcio Smelly O que você achou desse primeiro tempo? Um tempo nervoso Truncado Como final Normal Mas o Flamengo está seguro no jogo Controlando Agora tem que fazer logo um gol Para não deixar esse jogo ir para a loteria Marcelo Cerrado empolgadíssimo Lançando o filme Cro Sucesso vai ser no Brasil inteiro Viveram no cinema em todo o Brasil Mas olha só 0x0 é nosso 0x0 é nosso É, mas não pode É gol, é gol Não precisa nem fazer gol 0x0 já é campeão Não, eu quero gol Eu quero ver gol Quero ver gol Vamos fazer um gol Quem entende mesmo de futebol aqui hoje é o Otávio O Otávio Miller falou uma coisa sensacional Quem vai fazer o gol do título hoje no Flamengo? O Otávio Miller O Trovador O Trovador, cara Chamou o Brocador de Trovador Falou rapaz, eu não sei Eu trouxe meu filho aqui para ver o jogo Sei lá quem é o Trovador, o Brocador Vamos ao foco de resistência aqui do nosso camarote Do Atlético Paranaense Alexandre Slavieiro Emanuel Alexandre, o Atlético chegou pouco no primeiro tempo, né cara? Chegou, a gente está sem meio de campo Mas o vovô sempre vai aparecer A gente vai ganhar de 1x0 Paulo Baer aos 38 minutos no segundo tempo Emanuel, está tenso assistir ao jogo aí Com esse monte de flamenguista aí Rapaz, chazucrinando a paciência Teu próprio companheiro, Alisson, cara Não, a festa está bonita Estão gritando demais Fizeram as jogadas Mas no segundo tempo Aí vai ficar para nós Pode ficar tranquilo Confia em casa Olha, Luiz Roberto Fala, Escolar Esse é o clima aqui do nosso camarote Hoje está bom demais Vamos olhar para lá, galera Olha, tem uma câmera pegando a gente De longe do Maracanã Que dá a dimensão De como o Maracanã está bonito Como a gente está perto da torcida também aqui Luiz Roberto, está contigo aí camarada Daqui a pouco vem o segundo tempo Ei, Emanuel 149 títulos na carreira, Emanuel E o garotinho está ali Beijando Lindo Mas que imagem bacana Daqui a pouco nós voltamos Na sequência do show do intervalo Tem a análise do Júnior Do Gil Rocha Do Arnaldo César Coelho É já, já A gente se liga em você Fim de ano na Globo É só o começo da festa Uma festa de alegria e de humor Você vai ver, é a coisa mais certeira do mundo Você entra em sintonia com grandes nomes da música sertaneja Nossa, eu me sinto incrível A tela é quente, é pra cima É especial É a maior comédia Isso vai ser divertido A promessa é de um mês inteiro de celebração De um clássico da literatura a um clássico do jornalismo As surpresas são muitas Que gracia Com muita diversão pra todas as crianças Isso é maneiro Pra encantar toda a família Claro, né? Esse cara sou eu As canções do rei Uma emoção que se renova sempre Esse cara sou eu Com uma revanche que o Brasil inteiro espera Pra mim, é questão de honra E a virada do ano é show É pra dançar e cantar junto Fim de ano na Globo A festa vai começar Cada vez mais brasileiros usam a manco Tá todo mundo pedindo a manco, hein? Tem até artista vindo comprar aqui na loja Artista aqui na loja? Aqui na loja Aqui na loja? Tô te falando, rapaz Pessoal, quer saber? O dia que vem um artista aqui na loja Eu saio dançando, rapaz Amigo, me dá um destubos a manco aqui, por favor Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Prefira a marca de tubos e conexões que mais cresce no país Amigo! Vamos sim, vamos sim Amanco, a marca da inovação Amanco, amanco Genrinho, o que é isso? Personal, indiquei pra sua filha Vem cá, fofo Olha só a nova cons Preserva o alface o dobro do tempo Não é bem pensado? É Tem esse filtro que elimina odores Bem pensado Ó, feito com uma vida mais saudável Bem pensado, né? É mesmo Então, não quer pensar mais um pouquinho? Tá moscando, hein, fio? Geladeira Consul Bem-Estar Consul Ah, bem pensado Oi, posso ajudar? Você tem Havaianas Flat 36? Havaianas Flat? É, essa aqui fininha, qual é a tira mais curta? Ah, claro Ah, não, acabou Mas faz o seguinte Deixa seu telefone, assim que chegar eu te aviso Pode ser Fazendo sucesso Eu te ligo Obrigada Ó, que isso Posso ajudar? Ah, não, obrigada Edição Limitada Eu posso te falar que eu perdi um pouco Perdi não Perdi completamente o foco Toda a vida do goleiro da seleção Pode vir um grupo difícil Com o Felipe Com razão Com razão Em função até do que aconteceu No primeiro jogo, né? Agora, de certa forma Não está perto, né? Normalmente ele bate Normalmente ele bate aquela falta Então, Antônio, até pela juventude E está o Marcelo Ficou flutuando Tanto na direita E a vantagem Eu convoco a voz marcante De Léo Batista Boa noite, Luiz Abraçadeira de capitão A massinha já está no fim também Já está na rapa O pessoal não faz cerimônia não O Marcelo Novaes vai para a terceira Ou para a segunda agora, mano? Estou indo para a quarta já Para a quarta já Estou torcendo só para um golzinho Mas já no quarto prato Me lembrar bem Porque hoje a comemoração vai ser grande Vai ser A noite pode ser muito longa Tem que estar todo mundo de barriga cheia E comemorar gol com a barriga cheia Comendo bem É muito melhor Não é isso, Luiz Roberto? Então, você sabe que o voado Enaptou bem E o Arnaldo está chegando aí Para afilar a boia também Brincadeira O Arnaldo está aqui com a gente Está bonita A comida está Dá uma fome danada Eu guardo um pratinho Para ele aqui, Luiz Roberto Eu guardo aqui Segura uma quentinha Para a gente aí, Escobar Deixa comigo, Júnior Vou guardar aqui Pode deixar Escobar Esse é realmente O rei do camarote O nosso Alex Escobar Recebendo com toda a categoria Não escorrego Escobar Não escorrego Carrega todo mundo no colo É isso, Escobar Então vamos para o segundo tempo O time já de volta A última corrente de um lado A última corrente do outro A preocupação aí do Leandro Pedro Moabem Tomando as últimas providências Para autorizar o reinício de partida O Jaime levanta do banco um pouquinho Vai lá à frente do banco Será que haveria ousadia suficiente Nessa altura Para um técnico ou outro mudar o time? Flamengo não Atlético também não mudou Autoriza Leandro Voadem Bola rolando Os últimos 45 minutos de bola rolando na Copa do Brasil Olha em quanto 0 a 0 no Maracanã Luiz Antônio Já começa tomando a iniciativa Luiz Antônio Está em grande noite Luiz Antônio Fez o cruzamento Bola desviada Primeiro escandeio No segundo tempo Do lado direito Tem uma certa liberdade Felipe está marcando Luiz Antônio Levou André Santos Bola espirra Vai lá do outro lado Quem chega é o Marcelo Junto com ele o Amaral E aí o Manuel Viu bem o Paulo Baier Tocou de cabeça na direita Chega Paulinho na marcação Paulo Baier Fez o levantamento Uma bola venenosa Extremamente perigosa E ele quer trocar a chuteira agora Está fazendo um gesto ali Que não está legal A chuteira Ele não disse Não usou o verbo trocar E aí o Wagner Mancini O Paulo ficou ali Pediu alguma coisa Acho que deve ter dado um defeito Na chuteira dele ali Né Robson Isso E foram para o vestiário buscar Ele achou que estava aqui no banco A reserva Um integrante da comissão técnica Já correu para o vestiário Diga Eric Um detalhe para o torcedor do Flamengo Observar O Júnior O Gil Nossos comentaristas também O Elias que é sempre muito impetuoso Nesse jogo Ele está Meio que guardando a posição E ontem Curiosamente Ele foi o único que não participou Do treino recreativo Ficou sentado Do lado de fora Talvez o Elias Seja um dos jogadores Que mais Se desgastaram Nessa temporada Do Flamengo Talvez por isso Não esteja aparecendo tanto No jogo hoje Mas acho que agora No segundo tempo O Júnior muda Já vai com outro ritmo É a verdade É que eu acho que A atuação Ela vem de acordo Com a conveniência Hoje O rendimento dele O aproveitamento dele Pelo menos Por enquanto Tem sido nesse sentido Que o Eric falou Amaral para Leonardo Moura Aí o Léo Faz o levantamento Para o Paulinho Paulinho está marcado O impedimento É um lance Extremamente difícil Tem um se movimentando Para um lado O outro para o outro O atacante Na direção do gol Evidentemente Olha só o lance Arnaldo César Coelho A imagem está bem clara O pé do jogador Do Curitiba Dava condições Para o jogador Do Flamengo O Atlético O Atlético Paranaense Que estava Que deve Perdão O Atlético Paranaense De Curitiba Que dava condição Ao jogador do Flamengo Primeiro eu Da de frente Aí o Manuel Pé direito Vira o jogo Lá na esquerda Para o Pedro Botelho O Léo Moura Está na marcação Melhor para o Leonardo Moura Aí o Hernani O Hernani domina Carlos Eduardo Está pelo meio A única opção É mais atrás O Léo Moura Mais clara Ele trabalha com o Léo Léo recebe Paulinho vai na velocidade Leonardo Moura carregou Jogou na direita Para o Carlos Eduardo Trouxe para a diagonal E entrega Boa bola Luiz Antônio Levou Pé direito Explodiu Em meio mundo Luiz Alberto Pedro Botelho E foi saído Pela Liga de Fundo Você vê o Everton Lá preocupado O Manuel também Nossa câmeras Te colocando no Maracanã Passando pelo Maracanã O Samir e o Wallace Os dois zagueiros Do Flamengo Já se apresentaram Veja aí o Samir O Everton Preocupado Orientou ali A disposição Dos seus Dos seus defensores Luiz Alberto Vai na cobrança Do escanteio O Wallace Na marca de pênalti Levantamento O Everton De soco Ele preferiu Tinha até condição De defender essa bola Ele estava bem sozinho Mas acabou virando Um passe para o Felipe Felipe marcado Pelo Carlos Eduardo Carlos Eduardo Desarmando Mas é lateral Que o próprio Felipe Se prepara ali Para a cobrança Marcelo Ederson Aí Maruel Zezinho Ederson faz a infiltração Pedro Botelho passa na esquerda O Felipe viu E tocou para o Pedro Botelho Paulo Bayer Ederson e Marcelo São os homens Que estão na área Pedro Botelho Bateu para o gol Agora explodiu no Wallace O Pedro Botelho Está reclamando Que a bola Explodiu na mão Do Wallace Aí o O Voada agora Está fazendo aquele gesto Do Botelho Não dá para o cara Jogar com o braço Totalmente colado E o Arnaldo Explica para a gente Como ele interpreta Esse lance Interpretou de forma correta Realmente bateu no braço O braço estava com nada Ao corpo Portanto Acertou Não houve tempo O Wallace Sai jogando Viu bem o Carlos Eduardo Olha a bola redondinha Domina o Carlos Eduardo Lá pela direita Traz para o meio Hernani passou Na esquerda Paulinho Agora para o Paulinho Juninho encosta Na marcação Aí o Paulinho Trabalhou André Santos Pediu Recebeu o André Hernani está no meio Para Hernani De primeira para o Paulinho Zezinho chega tirando Perdão Juninho chegou tirando Agora volta na esquerda Ali com o André Santos Tentou o levantamento Para o Hernani E agora O Juiz marcou a falta Do Hernani Ele foi para a dividida Acabou fazendo a falta Em cima do David O Juiz parou o jogo Marcando falta Do Brocador Mais uma vez O lance para você aí Do Hernani E também tem aquela A cara encosta A mão nas costas E o cara cai Não ajuda É falta a favor da despesa Sempre mais fácil Para o Arthur marcar Tem que acontecer Léo Moura está na marcação Contou a arrancada Léo Moura Conseguiu ainda fazer o corte Em cima do Felipe Elias Carlos Eduardo Manuel na marcação Carlos Eduardo levou Atropelou o Manuel Manuel atropelou o Carlos Eduardo Ficou sentindo ali A perna direita Luiz a respeito Da chuteira do Paulo Bair Ela rasgou no meio Praticamente Não tinha a menor condição De ele continuar no jogo Agora ele já trocou É o momento Que o Manuel toca O Carlos Eduardo Talvez até tenha sido No corre-corre ali Né Arnaldo Por isso que não houve O cartão amarelo Interpretou corretamente Tropeçou No adversário Samir na cobrança Da falta Luiz Alberto Toca de cabeça Lá para o Pedro Botelho Luiz Antônio foi na dividida O Voadem parou o jogo E marcou a falta Do Pedro Botelho Jogo perigoso Ele levantou de braço Demais a perna Ele vai dar tiro livre Indireto Para isso ele vai ter que levantar O braço esquerdo No momento da cobrança Depois que ele contar a barreira É, ficou todo mundo ali Reclamando Os jogadores do Atlético Também reclamaram Porque Luiz Antônio Ele está chegando E o juiz Em cima Marcou essa falta E agora não levantou O braço não Se não levantar Tiro direto Vamos ver se o Voadem Vai levantar Agora sim levantou A mão esquerda Está espalmada Indicando A falta em dois lances Dois toques Luiz Antônio Perto da bola Também fica o Paulinho Você vê lá o Elias O brocador Hernani O Luiz aberto E o Manuel na marcação E vem cobrança De falta para o Flamengo Paulinho Para o Luiz Antônio Levantou direto Sobre o gol Globo Globo A gente se liga em você Amarok A força da inteligência A gente mostrou de novo Aquele toque Agora por uma câmera Que mostra o Wallace De frente É isso mesmo que você disse Não é não? Era o ângulo do Arthur Ele estava de frente E o braço do Wallace Estava assim À altura da barriga Portanto lance normal Oito minutos e meio Do segundo tempo Aumenta a voltagem Aumenta a tensão Aumenta o nervosismo O zero a zero É um resultado Que consagra O Flamengo campeão Até que segue gol Vai jogando o Wallace Na direita Caruso Eduardo No meio para o Elias Elias tentou virar Na esquerda Agora buscando o Paulinho Juninho Ele tocou no meio Ali buscando o Felipe Toca mais atrás Para o Manuel Hernani vai pressionar Agora o Everton O Everton sai jogando Com o Manuel O Manuel domina Paulinho está na marcação Aí o Manuel levantou Na direita para o Juninho Joga no Felipe Perseguição É do Paulinho Foi limpo Foi na bola Roubada do Paulinho Entrega para o Luiz Antônio Aí Amaral Amaral tem o Hernani Na esquerda Bola para o Hernani Carlos Eduardo Se manda para a boca do gol Luiz Antônio também Hernani no fundo Tentou o cruzamento O Manuel Faz o bloqueio É escanteio Para o Flamengo A nossa microcâmera Mostrando já o posicionamento Enquanto isso O Manuel Fez alguns gestos Para os companheiros Impressionante a evolução Desse rapaz Estão ficando experiente Mas é apenas um menino De 23 anos Vai lá Luiz Antônio Para a cobrança De mais um escanteio Você viu o Luiz Alberto É a soma de vitalidade E experiência Na defesa do furacão Luiz Alberto Vai para a cobrança Do escanteio Veja aí o Hernani Ele se movimenta Se movimenta também o Elias Olha lá o Paulinho Na segunda trave E vem cobrança De escanteio Paulinho vai subindo Subindo para fazer o corte O time do Atlético Aí Felipe sai jogando 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 para a lateral Comecinho do segundo tempo Flamengo segue um pouquinho Mais de posse de bola Tomando um pouco mais A iniciativa Lembrando sempre Que quem precisa de gol É o Atlético Daqui a pouco Eu vou até perguntar Aqui para o Gil E para o Júnior Qual deve ser Se é que há Um limite De arriscar um pouco mais Para um time Que precisa de gol Olha lá o Leonardo Moura na cobrança Do lateral 53 a 47 A favor do Flamengo Na posse de bola O Ale está marcando a falta Nesse 53 a 47 O Flamengo ficou 15 minutos e 40 Com a bola E o Atlético 13 minutos e 40 Bela Torre É chamado por Wagner Mancini Pois é Será que agora é o limite? 15 minutos mais ou menos? Ele certamente deu instrução Que não foi obedecida Porque o Atlético atacou muito pouco Para quem prometia Deixar para atacar No segundo tempo Por isso vai esse meio atacante Que quando entra Ele entra bem O Leonardo Moura na falta Ele fez o levantamento Tentou e alcançou Não O mandeirinha está marcando A saída de bola O Paulinho conseguiu tocar Para trás O Sabino não alcançou E a bola saiu A favor do Atlético Bom Júnior Eu te passo a mesma pergunta Ou seja O Gil disse que de repente Alguém não está cumprindo Aqui Claro que pode ser isso mesmo Ou pode ser uma tentativa De transformar o time mais ofensivo Que ele está precisando agora Talvez seja essa a ideia O jogador como eu disse o Gil Que entra bem sempre nos jogos Foi decisivo em alguns momentos Naturalmente vai ter oportunidades Tem 35 minutos ainda de jogo Muita coisa ainda Portanto entrando Dela Torre Por sinal tem entrado sempre muito bem No time do Atlético Saindo o Felipe número 11 Nós vimos aí A marcada falta A favor do Atlético Dela Torre que marcou O gol da classificação Na semifinal O Atlético venceu por 1 a 0 em casa E depois segurou 0 a 0 Em Porto Alegre Contra o Grêmio É com o Marcelo Machucado Dela Torre Foi o substituto Vai lá Paulo Baier Para fazer a cobrança de falta Pedro Botelho Um dos mais altos do time Ele tem 1,86 Paulo Baier Vai para fazer o levantamento O Atlético buscando Precisa de gol Flamengo se defendendo Jogada fica brigada Mas a bola não está em jogo O Dela Torre já entrou Tentando dar uma infernizada Na defesa do Flamengo Vai o Paulo Baier Fez o levantamento Hernani aparece Para fazer o corte Uma das funções do Hernani Na bola parada É o homem da primeira trave Veja ele aí 7 gols Artilheiro da Copa do Brasil Agora foi a vez do Paulinho Despachar a bola para a lateral Entrando portanto Dela Torre No lugar do Felipe Que era uma das opções Para começar jogando Inclusive Paulo Baier Arremessando Chega o Samir Garoto de 18 anos Jogando para a lateral Wagner Mancini Deu uma de Gandula Você vê o Samir aí O garoto jovem Zagueiro do Flamengo E o Paulo Baier Vai lá para a cobrança Esse movimento Luiz Alberto Quem subiu Foi o Amaral Bola ficou para o Manuel Clareou Tentou bater Meio de pico Mas Amaral Fez o bloqueio Olha o efeito Que essa bola pegou Quando quicou Elias e Manuel Os dois se chocaram Elias ficou indignado Queria a marcação De falta nesse lance Você entendeu O que foi? Jogada limpa Jogada limpa Chote normal Vai jogando o Atlético Com o Manuel 13 minutos Do segundo tempo É um frisson O Maracanã Na esquerda Recebe Pedro Boteiro Ele se manda Vai para cima Da marcação Leonardo Moura Chegou para fazer O toque preciso Só na bola E o desarme A favor do Flamengo Que sai jogando Luiz Antônio Carlos Eduardo De novo no Luiz Antônio Foi uma bola milimétrica Luiz Antônio Recebe do Hernani Tentou botar na esquerda Para o Paulinho Quem chega é Juninho Fez o corte de cabeça Aí o toque foi do Delator Mas a bola ficou Com o Luiz Antônio Passe errado Para o André Santos Globo A gente se liga em você Coca-Cola Compartilhe o espírito Do Natal E daqui a pouco As notícias Do Jornal da Globo Com o placar da rodada Daí Experimentou Fez muito bem O Delator Chegou Dominou Girou E mandou para o gol Ou seja Deve ter ouvido As instruções O time está precisando Ser mais ofensivo Mais agressivo E evidentemente Que isso é um sintoma Embora seja um chute De longa distância Claro O Atlético já Gastou o tempo Que podia gastar Segurando o Flamengo Agora tem que sair Para o jogo E o Flamengo Naturalmente Que vai se preocupar Com isso também Claro Que está levando A decisão A 0 a 0 E sendo campeão The Voice Brasil Amanhã Logo depois De amor à vida Hernani subido Com Luiz Alberto Aí Luiz Antônio Ele E o Zezinho Luiz Alberto de novo Ederson Para o Paulo Maia Chega o Wallace Domina Bota no vazio Saiu com o pole Tudo Atropelou o microfone É lateral Que favorece o atlete Disparou Que você ouviu em casa Foi um atropelamento De microfone Do Wallace Ali no Do microfone Botado à beira do campo O Wallace A jogada foi forte De mais Para o Luiz Antônio A posição de bola Que favorece o atlético Você vai ver No esporte espetacular Deste domingo O repórter Regis Nezen Foi a Tailândia Acompanhar a final No campeonato mundial De salto E tem asco São imagens Impressionantes De um esporte Tão belo Quanto o perigoso Domingo A partir de uma Verenga da manhã Pelo horário De Brasília Manoel Bola passa por todo mundo Vai sobrar com o Leonardo Moura Lá na direita Léo tenta ocupar O espaço que tem pela frente Ficou marcado agora Pelo De La Torre Obrigado a dar um toque forte Quase o De La Torre Ele desarmou A bola ficou com o Zezinho Botou na esquerda Para o Ederson Velocidade corre Corre Mas não alcança A sua reposição Para o Flamengo Globo A gente se liga em você Itaú Conveniência E inovação Para você ganhar tempo Leonardo Moura Na cobrança do lateral Vai cobrar de novo Mais uma vez Aí o Amaral Elias Paulo Baier Personagens A decisão do Maracanã E aí os milhares De personagens Numa coreografia Fica lindo o Maracanã Ó, tá já cobrada Bola pro Carlos Eduardo Luiz Alberto Recomeçando lá Com o goleiro Everton Termina Pé direito Anda lá pro ataque Vai subindo o Marcelo Samir Tá ali na sobra Uma lascada Agora o Samir E a bola saiu O Wagner Mancini De novo de Gambia O Mancini era um meia Não jogava de Luiz a oito Marcelo Bateu o levantamento Lá na esquerda Da Prodela Torre Foi muito forte A bola vai saindo A bola vai saindo pela linha De fundo Momento de Mais agressividade Do Atlético Paranaense A gente Enfocou o Atlético Giro e Júnior E o comportamento Do Flamengo A essa altura Como deve ser? Antes do Júnior falar Perdão Porque o Jaime O Jaime chamou o Diego Silva Aqui que é um volante Para embasar O comentário do Júnior Eu acho que Normalmente Quem sai com a entrada Do Diego Silva É o Carlos Eduardo A entrada Do Dela Torre Talvez tenha obrigado O Jaime a fazer Essa substituição Porque está Uma linha de três Marcelo O Dela Torre São os homens Mais avançados Com isso Ele vai ter que ter Um homem Para ficar na sobra Talvez esse homem Passe a ser o Diego Silva O Diego Silva Elias brigou ali A bola fica no Luiz Alberto O Ju Rocha já fala também Desse momento Inclusive Com modificação Do Flamengo O Atlético Bola para o Ederson Chegando o Wallace Wallace Ederson O ativeiro do Brasileiro Brigou Wallace chutou A bola explodiu No Ederson E vai pela linha de fundo Vai sair o Carlos Eduardo Mesmo O Júnior matou E aí Gil Olha O Atlético melhorou E o Flamengo Já está mais preocupado Em recuar um pouco A marcação E isso naturalmente Pode se refletir Inclusive Nessa substituição De uma tendência Daqui para frente Do Flamengo Mas o Atlético Ainda não consegue Ser agudo Aquele mesmo Atlético De outras oportunidades Com os atacantes Principalmente O Ederson e o Marcelo Aí o Carlos Eduardo Vai ser substituído Vai entrar o Diego Silva No Flamengo Com a camisa número 35 Nessa circunstância Normalmente Quem adianta um pouquinho É o Elias Mas hoje O Luiz Antônio Está fazendo um papel Também bem Ele joga lá pela direita Marcando Faz quase que com a meia Como é que você acha Que vai ficar Essa distribuição aí Júnior? Eu acho A distribuição É essa que você acabou de falar O Elias vai ter um pouco Mais de liberdade Vai ficar aquela linha Ali na frente da zaga Com o Amaral E com o Diego Silva E o Carlos Eduardo Sabia que ia ser substituído Caiu para entrar a maca Mas o árbitro não permitiu E obrigou ele a sair caminhando O que é o correto E acho que foi a primeira vez Que o Carlos Eduardo Não saiu vaiado Houve até aplauso Para a saída do Carlos Eduardo Luizinho Uma cena curiosa Agora o Paulo Bair Coloca o pé de uma chuteira E o pé de outra Claro Não está usando mais aquela rasgada Mas voltou um pé da chuteira velha Mas não dá trabalho De tirar do outro pé Mas não dá tempo Para ficar tanto tempo fora Amaral para o Luiz Antônio Luiz Antônio tentou virar na direita Botei ele na marcação Luiz Antônio Que finta E entregou para o Elias Elias tem o Hernani Tem o Paulinho Rolou para o Hernani Dominou Bateu Escalma Everton Voltou para o Hernani O Everton saiu Para ficar com ela É a primeira chance Do Hernani de finalização E vem o furacão Com o Paulo Bair O corte do André Santos Mas a bola volta Sobra ali no David Chega Paulinho Incansável Sai jogando com o Diego Silva Diego Silva no Elias Elias para Leonardo Moura O jogo começa a ganhar Outros contornos Outra velocidade Luiz Antônio dominando Levando para o pé direito Bateu para o gol Voltou no Luiz Antônio Luiz Antônio Rola na esquerda Para o Paulinho Hernani do lado esquerdo O Paulinho Levou para o pé direito E bateu sobre o gol Globo A gente se liga em você Brama Imagina a festa Amaral Amaral chega fazendo corte Sai jogando Paulo Bair Ficou sentindo Levou a mão no rosto Paulinho está com a bola Paulo Bair Está ali o Paulinho Não jogou a bola para o lateral O Paulo Bair Ameaçou levantar O Flamengo segue com a posse de bola O Paulo Bair está de pé E o Flamengo vem para o jogo Luiz Antônio Amaral Amaral dominando na direita Trabalhando com o Leonardo Moura Aí o Léo Se manda Traz para a perna esquerda Tocou no Elias Entra para fazer o corte O Zezinho Está jogando com o Pedro Botelho O passe foi errado Amaral recupera No meio André Santos Que trabalhou na direita Era o Diego Silva Perdão Estava na direita Com o Luiz Antônio Luiz Antônio Pé direito Levantou Hernani Não alcançou Resvalou na bola Estava livre Completamente de marcação Se a bola vem na medida O Hernani Ia ficar completamente livre Ele aplaude Claro Porque a jogada Como visualização Foi perfeita Agora está saindo Público pagante No Maracanã 57.991 Público total 68.857 pessoas Presentes no Maracanã Lembrando Sempre que no Maracanã Nós temos cadeiras Perpétuas e cativas Por fazer um total De aproximadamente 10 mil lugares Olha a arrecadação 9.733.785 reais Foi a renda Dessa decisão A segunda Cativas Está no placar Agora 4 mil Cativas E perpétuas E gratuidades Por lei 5.637 Paulo Baier E na sequência E na sequência O toque do Hernani Ele ficou com a mão no rosto Vamos ver Olha o Felipe Escapa Luiz Alberto Está pequenário O Atlético Ficou caído Preocupação Na formação da barreira Paulo Baier Será que vem jogada Trabalhada Será que ele vai bater Para o gol Luiz Alberto Manoel Zezinho Marcelo Aí vem cobrança Explodiu na barreira Voltou no Paulo Baier Levantamento Para o Luiz Alberto Vai passando Na direita Não deu Para alcançar O Juninho Você dá nota Vamos dar uma olhada Agora no No desempenho Do jogadores Na avaliação Do desempenho Do jogadores De uma final De uma final De campeonato O Alex Escobar Está lá no camarote Vamos fazer o seguinte Escobar Assim que a bola Sai de novo Você faz aí Um você Dá nota Com seus convidados Preparado aqui Luiz Só chamar Marcelo Pela esquerda Se mandou Cruzamento Para o Ederson Olha o toque Contra o próprio gol Agora vai Pela linha de fundo O André Santos Estava na marcação Foi um toque estranho É outro escanteio Favorecendo o Atlético Olha a cara De assustado Que ficou o André Santos Escanteio Paulo Barenabora Fez um levantamento O Felipe saiu O André está parando o jogo Está marcando falta Sobre o goleiro do Flamengo Então é contigo Escobar Beleza Luiz Roberto Alexandre Slaviero Nota e melhor em campo Do Atlético Paraná Webberton Seis Seis Fez um seis Fazendo careta Emanuel O Atlético Paranense Melhor em nota Ah eu daria para o Zezinho Na marcação Cinco Sim o Quadson Melhor em nota do Flamengo Luiz Antônio Sete Luiz Antônio Sete Marcelo Cerrado Paulinho Sete e meio Paulinho Sete e meio Bruno Galhaço Meu querido Melhor em campo Com a atuação do Flamengo E nem tanto com a atuação Do Atlético Vou até repercutir aqui Com o Júnior e com o Gil Rocha Daqui a pouco quando a bola parar Está aí o Luiz Antônio Quase perdeu Pressionou o Zezinho Bola sobe Dia do Silva vai subindo Toca de cabeça Bola fica lá com o Pedro Boteiro Luiz Alberto Recouro lá para o Everton E aí o Júnior Pessoal do Camarote Que está com a razão Ou pessoal que está participando Pela internet No julgamento da atuação Do Flamengo Eu acho que nenhum Nem outro A gente pode fazer uma média Disso aí O Paulinho naturalmente No primeiro tempo Teve Principalmente no início Do jogo Melhores momentos Do que está tendo No segundo tempo E outra coisa O torcedor sempre cobra Também do time Que está jogando em casa Um time como o Flamengo Que busca o ataque Incessantemente E às vezes fica inconformado Com isso E o Atlético está na dele Buscando agora Se soltar um pouco mais Em termos ofensivos E vem mais atacante Aí né Robson Ciro Camisa 9 Já está no jogo Saiu o artilheiro Ederson O Jaime Que é sempre muito tranquilo Ele já começa a demonstrar Irritação Com um número de passes errados Principalmente na saída Do Flamengo Da defesa para o ataque Portanto Ciro Camisa 9 É homem de área mesmo Entrando No Atlético Paranaense Embora ele domine Pela primeira vez Fora da área Está aí o Ciro Tentou fazer o giro Acabou perdendo Luiz Antônio Sai jogando pela direita Luiz Antônio Tentou mais a frente Ali para o Hernani Ficou espirrada Com o Luiz Alberto Ainda recomeça O Everton Dá um chutão Lá para o ataque Subiu Wallace Com vontade Hernani David na marcação Hernani Se manda do lado direito Evita a saída de bola Elias está pedindo Cruzamento Elias Fechou Paulinho Everton E já sai jogando Para o Marcelo Isso é uma ligação Que é muito treinada No Atlético É a vez do Amaral Tirar Bola fica com o Zezinho Do lado direito Mais atrás Ali no Juninho O Everton Agora de canhota Dá um chutão Lá para o ataque Chegou o Ciro Tentou aparar Para o Marcelo Quem chegou Foi agora o Samir Paulo Baier A bola volta No Amaral Fica meio feio Essa altura Com bola Vai ficando cada vez Mais tenso Vale taça Meus amigos Vale o título Vale uma vaga Na Libertadores Vale a projeção De um ano de 2014 Completamente diferente O Flamengo Já ta desfrutando Do novo Maracanã Que você vê Lá do alto Olha que imagem Maravilhosa Lá do alto Do novo Maracanã E o Atlético Vai desfrutar Da nova arena Da baixada Que também vai ser Palco de Copa do Mundo Paulo Baier Na cobrança O Atlético vai inteiro Para a boca do gol Paulo Baier Tocou na direita Para o Juninho Juninho fez O levantamento Segundo a trave Subiu O Filipe Foi lá com a mão direita Tocou para o Léo Moura Léo Moura sai jogando Tentou entregar a bola Para o Pedro Silva Ou para o André ali Mas o toque não saiu legal Nem para um Nem para outro Foi para a lateral Arnal Pedro Botelho Uma remissão Bola passou Amaral Samir Perdão Mas está parado o jogo Já está parado o jogo Os jogadores do Flamengo Partem para cima Do De La Torre De La Torre cai O tempo Não chegou a fechar Esquentou Eu diria O Arnaldo está atento A tudo aqui O De La Torre Está xingando Meio mundo E a gente está revendo Da jogada Samir O De La Torre A marcação da falta E o chute do De La Torre Que provocou essa reação Dos jogadores do Flamengo O De La Torre É o De La Torre É o De La Torre que chutou Mas depois levou um tapa no rosto E aí os dois jogadores foram advertidos O De La Torre e o Samir O Samir O árbitro fica muito fora da grande área Nesses lances de área Isso é um defeito arbitrário do voado Juiz que fica a dois metros Três metros da linha da grande área Quando a bola está lá dentro da grande área Ele fica um pouco ausente Um pouco longe do lance Ele tem que ficar mais próximo Nessa imagem Está muito longe Está muito longe Ele tem que correr e entrar na área Ele tem um pouco de receio de entrar na área Eu costumo dizer o seguinte O futebol tem que entrar na área Para mostrar a presença A área é o cemitério da arbitragem Dos árbitros Ele tem medo do cemitério Meia hora de bola rolando no segundo tempo Zero a zero Samir levou o cartão amarelo E o De La Torre também Luiz Antônio Recebe do lado direito Trabalha mais atrás no Leonardo Moura Traz pela diagonal Adiantou para o Elias Léo Moura Mais atrás Diego Silva Diego Silva faz o giro Já passamos de 31 Amaral domina Hernani foi pelo meio Amaral levou para o pé direito Está muito longe Amaral vai levando Vai carregando Fez o levantamento Subiu o Hernani E o Manuel Rasga atirando da área do Atlético E agora a falta do Zezinho Zezinho foi a mal contra-ataque Diego Silva estava na marcação E aconteceu isso aí Alguma dúvida Analdo? Nenhuma dúvida Com o braço E diz logo Pedro Botelho Vai sair jogando agora para o Atlético Usa o pé esquerdo Dá um chutão lá para o ataque O corte é do Samir Bola sobe Diego Silva Não domina Estava sozinho O torcedor fica impaciente Torcida do Atlético do outro lado Cresce com o time no ataque Bola para o Ciro Vai o Wallace Faz o corte de cabeça De novo Pedro Botelho O Wallace mais uma vez Perfeito no toque Para o Luiz Antônio Aplaudido pela torcida do Flamengo Diego Silva Na esquerda é Paulinho Protege do lado esquerdo Hernani se movimenta Ficou mais atrás O André Santos Agora Elias É Diego Silva Ia dizer que o Elias Está talvez mais sumido Do que o padrão dele Do que o normal Para o Elias Falta agora na esquerda Ali sobre o Paulinho Vemos jogando mais solto Ele não apareceu Direito no jogo Elias que teve Grandes atuações Nessa Copa do Brasil Tem vestido Cleberson Que é zagueiro Mas também já foi escalado Como lateral direito Entrou com a camisa 4 No lugar do Juninho Deve jogar ele na lateral direito Portanto com a camisa 4 Cleberson Domingo jogou E fez gol Inclusive sobre o Mágico Léo Moura botou na direita Buscando Luiz Antônio Luiz Antônio Na direita Tenta o cruzamento Luiz Antônio Deixa que a bola saia Em lateral Nessa altura Para o Flamengo O relógio é amigo Para o Atlético É inimigo O Atlético precisa É de gol O 0x0 Dá o título ao Flamengo É muita preocupação Torcedora do Atlético Está ali preocupada Bola para o Hernani Hernani recebe Do lado direito Devolve no Leonardo Moura Leonardo Moura Traz pela diagonal Elias Eles marcou Pediu Tentou jogar Derivido Olha o que lance do Elias Mais um drible Manuel Manuel Luiz Alberto Sai jogando E bola para o Marcelo E Amaral na marcação Marcelo entrega no meio Sai jogando Pedro Botelho O Atlético precisa de gol Para o Flamengo O relógio é amigo Eu repito Para o Atlético não Aí Paulo Baia Ele protege do lado esquerdo Bola para o Marcelo Tentou a jogada Com o Paulo Baia Botou no meio Para o De La Torre Pega o Wallace Mais uma vez E a bola fica no meio Com o Manuel Ele ajeita de peito Para o Pedro Botelho Está curtindo uma de meia Ali o passo foi errado A recuperação foi do Luiz Antônio Aí Léo Moura Em profundidade para o Paulinho Paulinho na velocidade Paulinho na velocidade Dominou Limpou o zagueiro Bateu Foi desarmado Agora volta de novo O Cleberson Está na marcação O Paulinho domina Dois agora Manuel e Cleberson E o Paulinho Arrubo Escanteio Levanta a massa No Maracanã Veio que agradeceu O apoio da torcida Ali o Paulinho Velocidade Cleberson Paulinho Deu um corte Não chegou a ser um chapéu Mas o Cleberson Foi muito inteligente A acompanha É só você acompanhar O André Santos Vá com ele Na cobrança do escanteio A torcida do Flamengo Vem com o time André Santos Na cobrança do escanteio Hernani está Na marca do pênalti Veja o levantamento Agora vai passando Por todo mundo E vai sobrar Lá na esquerda Para a chegada Do Luiz Antônio Que trabalha na direita Paulinho Limpou Bateu cruzado Bora passar na cara No gol E vai pela linha de fundo Globo A gente se liga em você Sandão A vida gira Em torno do sol Aí André Santos Dividida com o Zezinho Zezinho protege Leva a marcação Luiz Antônio Chega por trás E a falta Marca o voado 35 minutos Mais uma vez A chegada do Luiz Antônio Trançando o pé Do Zezinho Falta clara E bem marcada Vai crescendo O grau de dramaticidade No Maracanã Vamos para os últimos 10 minutos Da decisão Da Copa do Brasil O 0x0 O 0x0 dá o título Ao Flamengo O Wagner Mancini Olha Sabe que Fez o que deveria ter feito Em cara de missão Cumprida Do ponto de vista Das escolhas E Paulo E Paulo Vai para a cobrança Aí você vê o Luiz Alberto Jogadores do Atlético Vão todos lá Para a boca do gol Paulo Baier Vai para a cobrança Explode na barreira Lateral lá do lado esquerdo Flamengo é todo defesa Torcedor do Atlético Preocupado A expressão De saber Que o relógio Está jogando contra E vem cobrança Do Botelho Levantamento O Manuel para trás Luiz Alberto Dominou Chega Samir A bola volta No Manuel E aí o Amaral Toca de cabeça Leonardo Moura Tenta De qualquer jeito Está um chutão Lá para o ataque Buscando o Hernani Toque foi do David De cabeça lá atrás Para o Everton Vai sair jogando O goleiro do Atlético Agora se espera Pressão total Do Atlético Que precisa de gol Manuel entregando No meio Para o Cleberson Cleberson Na esquerda Para o Pedro Botelho Pedro Botelho Fez o levantamento Subiu Paulo Baier Agora vai cair na direita Com o Marcelo Nas costas do André Santos Está marcado Uma irregularidade O Luiz Alberto Está cabeceando sobre o gol O Bandeirinha Marcou impedimento A partir de um toque Quase na linha de fundo É um impedimento difícil Jogadas Seguiu Tem um segundo toque Você vai ver Marcelo Cirino Bola vai bater No Marcelo Emerson de Carvalho Estava na jogada Arnaldo É A bola bateu no Marcelo E sobrou para o jogador Do Atlético Que estava na frente Portanto impedimento A dúvida Se ele marcou No primeiro lance Ou no segundo lance Nesse segundo lance Ele acertou Lance difícil A perna está pesada Do árbitro Está pesada Dos jogadores Nesse final O cansaço mental Se transfere para o físico Eu me lembro Perfeitamente Final Sempre os 10 minutos Pesa tudo E tem mais uma coisa A parte tática Ela já ficou em segundo plano Agora você vai Mais coração Mais vontade Determinação Aquelas coisas Que a gente sabe Que uma decisão Requer no final do jogo Subindo lá o Hernani Com o Manuel Melhor para o Manuel Mas o lateral Favorece o Flamengo Pela esquerda Jaime de Almeida Pelo jeito Vai reforçar a marcação Nessa altura Né Eric É Bateria antiaérea Digamos assim Vai entrar o Gonzalez Que é bem grandão Tem 1,90m Vamos ver já já Quem vai sair Aí o chileno O Marco Gonzalez Que é zagueiro Daqui a pouco Vai entrar no Flamengo 38 minutos e meio É fim de jogo Dramático No Maracanã Manuel recupera Para o Atlético Sai jogando Joga no peito Do Amaral Recomeça com o Paulinho Paulinho tocou errado Para o meio Botelho fez o corte Paulo Baiga Tentou botar na esquerda Levou sorte Agora volta para ele Vai rascando Chega tirando o Diego Silva Agora fica na direita Com o Luiz Antônio Luiz Antônio no meio Para Paulinho Paulinho tem o Leonardo Moura Tem o Hernani passando Tem o Elias Ele prefere trabalhar Com o Leonardo Moura O capitão do Flamengo Domina Fez o levantamento Olha o Hernani De cabeça para trás Paulinho Dominou Girou Tentou mais um drible Tacou a bola Levanta Elias passou um chute Para o Nuno E o Hernani Defendeu Everton Ele pegou um voleio Sensacional Everton Faz grande defesa Defesaço Luiz Estava muito perto Saiu muito forte a bola Faz uma grande temporada O goleiro do Atlético E a dupla de zaga também O Manuel respondendo muito bem Nesse segundo jogo Vai sair o Léo Moura Aí Não sei O Júnior vai poder observar melhor Mas talvez ele Ou jogue o Luiz Antônio Ou jogue o Paulinho Lá para a lateral direita Que faz um esquema Com três zagueiros Talvez tenha pesado um pouco O jogo foi muito intenso Foi muito pegado O tempo todo E com isso ele tirou o Léo Não sei Deve ser o Luiz Antônio Que deve cair para aquele lado Nossa câmera lá do alto Trazendo a imagem do Maracanã O nosso Globocop Continua sobrevoando O palco da decisão Está aí saindo o Leonardo Moura Quarenta minutos No segundo tempo Percorreu Oito quilômetros E cem metros O Leonardo Moura E o Atlético Vem com Pedro Botelho E tome bola levantada Paulo Baier Vai subindo Desvio de cabeça Cortou Samir André Santos Rasga a tira de lá A bola Kika Sobra no meio Hernani Que está com a braçadeira De capitão Elias tocou mal A bola fica na direita Tentou o David Fazendo o levantamento Para o corte do Wallace Um outro levantamento Do Manuel Sobe Amaral O Wallace Samir É uma busca Impressionantemente Incansável Pela bola Na esquerda A bola fica com o Zezinho Ele trabalha com o Botelho Do lado esquerdo Dominou Fez o levantamento Forte demais Era o Cleberson agora E sacerou A bola subiu E foi pela linha de fundo Globo A gente se liga em você Vivo Maior cobertura 4G Com plus da Vivo Os convidados especiais Do nosso camarote As reações Vimos ali O Alexandre Slavieiro Que é curitibano E torcedor Do Atlético Paranaense Com cara de preocupação Enfim Os convidados Do Escobar No camarote Globo Vamos para a parte final Vamos para os minutos Restantes Do Maracanã Está aí o Zezinho Atlético pressionando Hora tocada Dela Torre Recebe ali pela esquerda Ele trabalha Mais à frente Com o Marcelo O Marcelo dominou Fez o levantamento Subiu o Amaral Tirou A bola volta A bola volta pelo meio Sobra com o David Vamos ver o que ele vai fazer Cruzamento O corte do André Santos A bola fica no Hernani Hernani para Elias Elias tem o Paulinho Do lado esquerdo São 3 contra 3 Elias tentou para o Paulinho A bola chega ao Paulinho Hernani vai lá para o meio Bora para o Hernani Chegou o artilheiro Da Copa do Brasil Bateu Everton Voltou no Hernani De primeira ele bateu A bola sobe Cai no Paulinho Paulinho domina Do lado esquerdo Está com a aposta de hora Girou sensacional Paulinho atrás Para o Elias Bateu Gol Do Flamengo Elias Número 8 O pai do David Bota o Maracanã Abaixo 42 minutos Do segundo tempo Elias Depois de duas tentativas Do Hernani Aí o Paulinho O drible é sensacional Em cima do David Para o Elias No contrapé do Everton Para estufar A rede do Atlético E deixar o Flamengo Muito próximo Da conquista Do título Da Copa do Brasil O Atlético Agora precisa De um gol Para levar para os pênaltis Restando dois minutos Para o fim Do tempo regulamentar E aí o Voadem Tomando providência Nós acompanhamos os gols Aqui Teve muita discussão E parece expulsão Expulsou Expulsou o André Santos E o Ciro Ciro e André Santos Quando acabou A comemoração O Ciro foi tomar satisfação Com o André Santos Uma jogada que teve Aqui no meio do campo Os dois discutiram Bateram o boca Talvez se agrediram Que talvez se agrediram Mutuamente O árbitro reserva Invadiu o campo O Marques Mineiro Mesmo assim O árbitro foi lá Expulsou os dois É que o Val Ia entrar Entendeu Luiz Roberto Aí o time do Flamengo O jogo inteiro Quando viu que o André Foi expulso Partiu aqui Para tentar colocar O João Paulo No jogo Antes da substituição Do Val Olha só Aí agora o João Paulo Está aqui à beira do campo Para entrar Não sei quem vai sair ainda Luiz Bom, agora evidentemente Júnior e Gil Rocha O jogo vai recomeçar Olha, começou aí Exatamente aí As nossas câmeras Os nossos repórteres Cinematográficos Atentos Já começou Empurrando aqui Empurrando ali O quarto hábito O Ricardo O Max Ribeiro Foi lá E aí o Voadem Para evitar que a coisa Se desenrolasse De uma forma pior Optou pela expulsão Você concordou com isso? Mas saiu o Elias aí Podia ter dado até amarelo Mas está certo Expulsou Botou para fora Para evitar problema Posterior Diga, Eric Não, é para informar Que o João Paulo Entrou no lugar do Elias Desculpa aí, Arnaldo Passei Te interrompi João Paulo, portanto No lugar do Elias O autor do gol Por enquanto Da decisão Bom, 44 minutos O Atlético tem que partir Contudo Não tem outra alternativa O Atlético precisa de um gol Para levar a disputa Para os pênaltis Veja o levantamento Manoel de cabeça Felipe E o Manuel conseguiu Uma cabeçada Forte no canto Felipe caiu Para fazer a defesa Os mais jovens Ali O Adrian O Bruninho O Carlos Eduardo O Marcelo Cinco minutos Já crescem Vamos A cinquenta minutos Olha o Paulinho Recebendo do lado esquerdo Cleberson Está na marcação Paulinho Levou para o pé direito Bateu para o gol Passou a esquerda Tirando-o Tirando-o Da torcida No Maracanã Bom, agora é coração Faltam quatro minutos e meio É uma energia Impressionante Esse Maracanã É realmente Um palco De emoções De mistura De sentimentos Amaral cortando Amaral vai ficando Com o Paulinho Na esquerda João Paulo Que acabou de entrar Passa errado Mas a bola fica no Paulinho Paulinho para o Hernani Hernani perde David recupera Pedro Botelho E tome bola levantada Luiz Alberto Está de centroavante O Wallace subiu Outra vez Um gigante Na defesa do Flamengo Gonzales Sai jogando na direita Chega Luiz Antônio 46 Faltam quatro Luiz Antônio botando na direita Vem o Flamengo De novo se mandando Aí o Diego Silva Marcado pelo Cleberson Veja o Diego Na frente ali Do assistente Fora tocada Mais atrás Quem recebe É o Amaral Amaral adiantando Para Luiz Antônio Luiz Antônio domina Hernani está se movimentando Na boca do gol Diego Silva Fica mais atrás Luiz Antônio valoriza A posse de bola Fez uma partida Também impecável Camisa quinze Do Flamengo Até aqui 46 minutos e meio Jaime de Almeida Assumiu como interino O jovem torcedor Do Flamengo Com penteado Léo Moura Nervoso Tentando participar Momentos que ele Jamais esquecerá Na sua vida Alguns torcedores Do Flamengo Tentam Relaxar um pouquinho A cobrança vai ser Do lateral O herói por enquanto Aqui no banco Sentado Luiz O Elias É o único Sentado aqui no banco Vindo as lágrimas Aqui Foi um momento Realmente de superação Do Elias Ao longo dos últimos meses A volta ao Brasil A doença do filhinho O Davi O gol contra o Cruzeiro Também aos 43 No segundo tempo Hoje aos 42 47 minutos Até o Everton Sai do gol O Atlético Vem para um gol Que poderia levar A decisão Para os pênaltis Samir vai subindo Só 18 anos Ele apara de cabeça Bola volta no meio Vem o Atlético Recebe na direita Dela Torre Toca mais atrás Para Zezinho Zezinho é marcado Pelo Hernani O Atlético Vem com tudo Zezinho vai levando Ele é canhoto Tentou a jogada Mais a frente Marcelo dominou Tentou girar Mais atrás Manuel Marcelo A bola espirra E fica com o Luiz Antônio Luiz Antônio sai Imediatamente Lá para o vazio E na sequência Fez a falta Em cima do Marcelo E o Manuel Definitivamente Virou atacante Ele e o Luiz Alberto Só os pequenininhos Que ficaram os velozes É o que resta Ao Atlético Nessa altura Olha o Pedro Botelho Aí Olha a esquerda Para Marcelo Marcelo domina Cleberson pedindo Manuel também Levantamento Gonzales subiu Para fazer o corte Entrou para isso Amaral faz o toque No meio Para o Hernani Juiz está parando o jogo E marcando falta No Hernani Detalhes que São tão importantes A entrada do Gonzales Foi para ser Como disse o Eric Uma bateria antiaérea É porque Por ocasião Luiz Do gol do Flamengo O que acontecia Até ali O Atlético Estava jogando Essas bolas Todas na área Então ele precisava De um homem mais alto Para exatamente Tentar cortar Quando deu 35 Não tem mais Lá do tático Não tem nada E o gol do Flamengo Existiu exatamente Saiu exatamente De uma jogada Que o Atlético Tentou Que depois terminou Ficando Homem a homem Na jogada final Do Paulinho Para o Elias 48 minutos e meio Temos 1 minuto Minuto e 15 Agora pela frente Felipe faz o levantamento Mas chegando lá atrás O David Ele toca de cabeça Sobe o Diego Silva A bola fica lá na direita Com o Amaral Amaral domina Trabalha com o Luiz Antônio Luiz Antônio Botou na frente Do Pedro Botelho Luiz Antônio Cruzamento Para o Hernani Dominou Bateu Gol Do Flamengo Hernani O trocador Herói improvável Alguns deles Agora Artilheiro absoluto Da Copa do Brasil Chega ao oitavo gol E desta forma Faz o segundo Do Flamengo Provavelmente O gol do título Vubro Negro No Maracanã Acabou Luiz Acabou A pita Leandro Boadem Mais de 40 milhões De Vubro Negros Espalhados pelo mundo Inteiro Cantam Uma vez Flamengo Três vezes Flamengo Trincampeão Da Copa do Brasil Fala ao Jaime O vencedor O nome em hebraico Vem do hebraico Significa O vencedor O que isso representa É muito bacana E uma festa linda Está sendo aqui Parabéns a todo mundo O Flamengo veio De uma maneira Humilde Lutou até o final E ganhamos de aniversário Olha os marejados do Jaime Luiz Olha o Luiz Fabiano Faz um gol Lá na Copa Sul-Americana Está empatado São Paulo E Ponte Preta Ponte Preta Está com a classificação Na mão Restam 10 minutos E aqui Jogadores aos prantos E você curtindo esse espetáculo Olha a imagem do Globocop O novo Maracanã Consagra o seu primeiro campeão É o clube de regatas do Flamengo Uma vez Flamengo Três vezes Campeão da Copa do Brasil 90, 2006 E 2013 O torcedor rubro-negro Solta o grito Num ano que parecia Afadado Ao insucesso Movimentos Que tornam o Flamengo Como é o caso do Hernani Um herói improvável Um herói que no começo do ano Era tido provavelmente Como um jogador descartável E se transforma em artilheiro Da competição Faz o gol do título Comemora com o André Santos Uma volta por cima De vários jogadores E uma sequência De uma competição Aí você está vendo O segundo gol Hernani dominou Quando a bola escapou Um pouquinho Aí é coisa do centroavante Né? Luiz E o grito do Felipe Na comemoração E o Flamengo Eric Olha Tirou o campeão brasileiro O vice Nesse momento Na tabela de classificação E ainda Times que lutam pela Libertadores Quarto e quinto colocados O Goiás e o Botafogo Uma campanha irrepreensível Do Flamengo Do Jaime de Almeida Diga Eric É que eu chamei o Hernani Ele agora está abraçado Ali ao Marcelo Moreno É uma cena bacana Um concorrente O Marcelo Moreno Um atacante com mais nome Veio Aceitou o banco de reservas Obviamente por causa da fase E agora eles estão ali Trocando abraços Afetuosos O grupo do Flamengo Eu tive a oportunidade De acompanhar bem de perto É um grupo bem amigo Viu Luiz Não há uma grande estrela Não há um jogador Assim de renome internacional E talvez essa homogeneidade Tenha sido um segredo Do Flamengo Aí na conquista Vamos falar agora aqui Com o Hernani O brocador Do lado Do quintal dele O gol A grande área Hernani O que representa Esse título pra você Esse momento mágico Da sua carreira Primeiro eu queria agradecer A Deus E a comissão técnica Que acreditou no meu trabalho Me deu essa oportunidade E com 60 mil Não poderia ter Outro resultado A não ser o título Então não só pra mim Como pra todos Que estão aqui A união faz a força E essa torcida Empurrou o nosso time Do início ao fim 17 gols Um novo barato Ah, isso é Vai nessa É difícil Nessa hora também Descobrar alguma coisa Você tá com a cabeça A mil, né Anani Não tô nem acreditando Eu voltei ali pro intervalo E falei que o gol do título Eu faria E o papai do céu Mais uma vez Me abençoou Com um belo gol E acabou Agora comemorar Eu acho que nada mais Do que o título Pro Flamengo Você terminou o jogo Com a faixa de capitão Você não vai dar pro Léo Moura Não, vai você mesmo Erguer a taça Nossa Eu acho que essa hora É com ele Ele saiu do jogo E me pôs a faixa ali Eu fiquei muito feliz Terminar o jogo Como capitão E fazer esse gol do título Sem dúvida Não tem preço Parabéns, Hernani Vai comemorar Vamos bater um papo aqui 17 gols no Maracanã E o novo Maracanã E o Jaime agora Tá sendo Digamos Multi abraçado Eric Faria Bateu um papo com o Paulinho Aqui que se transformou Um xodó Olha o que o Paulinho Tá fazendo Desamarrando as chuteiras E jogando as chuteiras Pra torcida Olha lá Paulinho Você chegou desconhecido No Flamengo Veio do 15 de Piracicaba O clube do interior de São Paulo Entrava e saia do time Com o Jaime Você se fixou a titular Virou um xodó De todo esse povo Aqui no Maracanã E hoje fez a jogada Do primeiro gol Eu imagino Quando você chegou no Flamengo Você não imaginava No fim do ano Você tava vivendo isso Não, não Não imaginava Acho que nem um jogador Que vende o interior Pra time grande Imagina Com a grandeza dessa O carinho da torcida Então eu tenho que agradecer Muito ao 15 de Piracicaba Por ter me dado a oportunidade De estar jogando Um time grande Se não fosse o fim de Piracicaba Não estaria aqui hoje Não estaria conquistando Uma Copa do Brasil Agradeço muito ao 15 A diretoria A cidade de Piracicaba Que sempre me deu força Vem me dando força hoje Pela internet Então agradeço A torcida imensa do Flamengo E aos meus companheiros também Obrigado Paulinho Vai comemorar E a torcida cantou Fica Elias Porque o contrato dele agora Acaba e o Flamengo Vai tentar comprá-los Esporte em Luiz Roberto Já já vai ter a taça Você está vendo o lance Do Luiz Antônio Talvez tenha sido A grande figura da decisão E o herói improvável O Hernani O artilheiro O artilheiro da Copa do Brasil Do Novo Maracanã Alex Escobar E a festança Aí no camarote Escobar O Luiz Roberto Eu vou dividir essa festa Com a torcida do Flamengo Que está atrás da gente Aqui ó A gente está bem pertinho Dessa galera Está feliz da vida Quero registrar A gente estava muito perto Também da torcida do Atlético Paranaense Os caras fizeram o papel O trovador fez gol Melhor jogador em campo É a torcida do Flamengo De longe De longe É o crack do jogo Marcelo Serrano O crack do jogo É o Elias É a torcida do Flamengo E o Hernani Fez mais um gol No Maracanã O cara é o rei do Maraca Ele é o rei do Maraca Mas o Elias Hoje jogou muito Elias jogou muito também Aí como não podia deixar de ser Tem a careca do Escobar Parada Pô até você Bruno Pô até você Pelo amor de Deus Luiz Roberto A gente aqui do camarote Agradece aí o carinho Flamengo campeão Escobar Oi Pegar uma palavrinha aqui Vai lá Vai lá Pessoal lá no camarote Pessoal VIP do Maracanã Te elogiando A torcida cantou Fica Elias E aí Elias Ah já falei Depender de mim Eu vou picar Só que É muita coisa envolvida Não é só o esporte Tem grupos de empresários Mas a gente já está trabalhando Para a minha permanência Eu nem queria falar disso Antes dos jogos Eu queria Queria focar só mesmo Em vencer os jogos Mas agora Praticamente já estou de pé Vamos pensar e discutir Com meu pai Com o Balin Com o esporte Para que eu possa permanecer aqui E o Davi viu o jogo ou não? Tá aí Eu estou procurando ele Mas nessa multidão Vai ser difícil Acho que eu só vou encontrar ele Depois do jogo Vai lá Elias Vai comemorar Luiz Roberto O choro aí do João Paulo Jogadores campeões da Copa do Brasil Seguinte Galera do Flamengo Já já o pódio Nós voltamos em um minuto Fique ligado aí Globo A gente se liga em você Seja na terra Seja na terra E vivo Acesse o site Acesse o site É só o começo Pois muitos mais estão por vir Mais médicos para o Brasil Mais saúde para você Será que mistura? Banco Hipocondria Filho Viagem E diversão Vamos ver a gente Vamos ver essa mistura O choro em 2010 Libertar no primeiro jogo Segundo jogo Amanhã em Buenos Aires Robson de Lazare Vai lá garoto Tô aqui com o Amaral Ele fez um gol tão importante No primeiro jogo Já tá falando Vamos ouvir Tá aqui o Amaral Falando desse título Não só foi integrado Como virou titular E jogador importante Contigo Cara O negócio é continuar trabalhando E que Deus sempre levanta Aqueles humilhados E serão exaltados Então fui feliz Com a força da entrada Do professor Jário Com meus companheiros Minha família Minha esposa Bianca Meus filhos Então Hoje é Curtir esse momento Que eu tô muito feliz Agora Amaral O que você sempre pegou Aquele que pegou Lá na Vila Capanema É enorme O que que significou O gol na Vila Capanema Amaral Deu uma boa tranquilidade Tranquilizada Pro jogo de hoje Agora acabou a ficha Significou tudo Tudo isso aí Tá aí dentro Aqui hoje Dessa Dessa casa enorme Somos tri Somos tri campeões Então agora é Comemorar e Amanhã nos pertence Amaral Love Amaral Pitbull Luiz Roberto Continuamos acompanhando Olha o Hernani Recebendo aí A chuteira Pela artilharia Da Copa do Brasil Das mãos do presidente Da federação Do estado do Rio de Janeiro De futebol Rubens Lopes Hernani Oito gols E o último gol Da Copa do Brasil O gol do título Tá lá no pódio Sendo ovacionado Pela galera O Hernani A conquista do Flamengo Leonardo Moura Agora Vai se aproximando Pra receber Os jogadores Recebendo agora As medalhas Antes da entrega Da Copa do Brasil Da taça Da Copa É uma Copa mesmo Olha lá Copa porque dá pra você Como se fosse um copa Dá pra botar o champanhe Lá e beber Muito bem E o Rocha e Júnior Conquista do Flamengo Pela campanha Não dá pra levantar Nenhuma discussão Passou pelos grandes Da temporada Isso E fez um bom jogo Em Curitiba Trouxe a vantagem Sobre administrar Essa vantagem O Atlético Precisava arriscar Mandou os zagueiros Pra área E quando saiu O primeiro gol Naturalmente A torcida cresceu E o Flamengo Cresceu também Sem dúvidas Eu acho que O Atlético Valorizou demais Até Essa vitória do Flamengo Não teve uma boa atuação Dentro daquele seu rendimento Que vinha tendo Durante toda a temporada No primeiro jogo Mas hoje foi aquele Atlético Que a gente estava acostumado Criando com velocidade Saindo pro jogo O tempo todo Eu acho que o que mais Chamou atenção Nesses dois jogos Tanto de lá Como aqui no Maracanã Foi a maturidade Da equipe do Flamengo Conseguiu atingir Essa maturidade Talvez isso tenha sido Adquirido exatamente Jogando contra o Cruzeiro E contra o Botafogo Que era um adversário Tão difícil Quanto foi o Atlético Paraná Jogadores já estão todos Devidamente medalhados A nossa homenagem A grande nação Rubro Negra Mais de 40 milhões De torcedores Espalhados pelo mundo Quero chamar a atenção Que dessa vez A gente tem um pódio Absolutamente limpo No Maracanã Temos ali De paletão mais claro Doutor Virgílio Elísio Que é o diretor de competições E parece ser o presidente Edinaldo da Federação De Futebol do Estado Da Bahia Que também é premiando Jogadores com as medalhas Mas sensacional Um pódio limpo Olha aí Só apenas os fotógrafos As pessoas credenciadas E os jogadores Que estão sendo Premiados nesse momento Medalhados Os jogadores do Flamengo Com a medalha de ouro Os do Atlético Paranaense Com a medalha de prata Pela conquista do vice-campeonato Da Copa do Brasil O Atlético também começou A temporada muito questionado Está terminando o ano De forma absolutamente Inquestionável Olha aí O Cantarelli O Runco O Marcelo Martorelli Membros da comissão técnica O vice-presidente O Marcelo Martorelli Doutor Tanuri Enfim Todos aqueles que fazem parte Da comissão técnica Departamento Médio Doutor Tanuri Agora sendo complementado Ali pelo Virgílio Elísio Departamento Médio Comandado brilhantemente Pelo Runco Mas a gente tem que falar de todos Denis Russo Jorginho Os machagistas O Barato O Clebinho O Moisés Que são os roupeiros No Flamengo Vai ter a entrega da taça agora É isso E o Léo Moura Que estava em 2006 Na conquista O único remanescente Da conquista do Flamengo Em 2006 Ele na época Não era o capitão Era o Jônatas E agora vai ter ele O privilégio De erguer a Copa do Brasil Luiz Leonardo Moura Aos 35 anos 460 jogos Com a camisa do Flamengo Vai ter o privilégio Mesmo Passou esses anos todos Conquista das 3 9 anos como titular do Flamengo É uma marca de poucos Ficar 9 anos Em um clube só E com a cobrança Que é nos grandes clubes brasileiros Não é fácil não É preciso ter muita perseverança E jogou bem hoje E você que estava curtindo a Copa Sul-Americana Com o Kleber Machado A classificação da Ponte Preta de Campinas Que vai disputar o título da Sul-Americana Jogadores do Flamengo no pódio do Maracanã Todos devidamente medalhados Comissão técnica Os campeões da Copa do Brasil Aqueles que não puderam jogar hoje Como é o caso do Chicão Que está ali no meio Olha aí O Felipe recebeu o troféu de goleiro O Hernani Foi o artilheiro com 8 gols Fez inclusive o gol do título Olha ele ali Com a chuteira De artilheiro Eu ia dizer chuteira de ouro Mas ela não é de ouro Ela é de prata a chuteira Mas é a chuteira do artilheiro Veja aí o Hernani E agora nós vamos ao momento Na entrega da taça A Copa do Brasil Que cada ano que passa Tem uma taça diferente E esse ano Ela lembra muito A Liga dos Campeões da Europa É uma espécie de uma orelhuda Aí o dirigente do Flamengo Vice de futebol O Valim Virgílio Elis Diretor de competições E agora o capitão Está aí o Leonardo Moura Vai ter o privilégio De herder a Copa do Brasil O capitão do clube De regatas com o Flamengo Mais de 40 milhões Deu uma checada no peso Para ver se dava Está tudo bem Dá sim Quero a taça Mais de 40 milhões De torcedores Espalhados pelo Brasil E pelo mundo Presidente Bandeira de Melo Entregando a taça Para Leonardo Moura Que vai levantá-la Com o auxílio ali Do Paulo Pelaipe Que é o gerente de futebol Já disse Está tudo bem Está comigo Vai lá Leo Moura Levanta Para a nação Rubro Negra Mais de 40 milhões De rubro Negos Espalhados pelo Brasil Eles cantam Uma vez Flamengo Três vezes Flamengo Tri Campeão Da Copa do Brasil Os jogadores ali todos misturados agora com comissão técnica Porque achei que ficou muito linda a Copa do Brasil esse ano Foi um acerto E escrito ali na Copa do Brasil Vamos tentar acompanhar a volta olímpica Luiz Vamos lá garoto O Eric está lá acompanhando de pertinho Não sei se teve algum probleminha aí Não, não, estou aqui Luiz É que eles estão se aproximando aqui Vou tentar pegar uma palavra do Leo Moura aqui Leo Leo, qual é a emoção de levantar essa taça aí? Cara, eu estou muito feliz, graças a Deus Dou glória a Deus que está levantando mais um título E aí André, mais uma vez campeão da Copa do Brasil, André Mais um título da Copa do Brasil É o terceiro, né? Fiquei muito feliz Eu acho que agora é com o torcedor Ele quer levantar e andar, Luiz Você sabe o que ele disse o terceiro, né Eric? Porque ele jogou parte da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2006 Só ele foi dispensado antes da final Exatamente Mas ele ganhou faixa, ganhou tudo do Flamengo E certamente o título pelo Corinthians Que ele fez o gol do título O segundo no empate em 2x2 com o Internacional em Porto Alegre Acho que deu para pegar um pouquinho da volta olímpica aí, né Luiz? Deu perfeito, Eric Seu flagrante foi perfeito O Eric e o Robson de Lazer Os nossos repórteres ali no Maracanã Acompanhando tudo de pertinho E você aí em casa Vai curtindo aí o Leonardo Moura Com o Amaral Com o Hernani Com o João Com o Amaral Enfim, com os jogadores do Flamengo Os campeões da Copa do Brasil Luiz, o futebol realmente é incrível, né? Quem diria que há dois meses atrás Né? Essa equipe, né? Poderia estar fazendo, né? Uma volta olímpica, né? E o recomeço, Julio Foi exatamente a partir de uma derrota para o Atlético Para o Atlético Paranaense De uma virada que o Mano deixou o time É uma coisa realmente muito difícil Você reconstruir, né? Uma equipe durante a competição Eu acho que a... Vai, vai, Eric Vou pegar uma palavrinha aqui do Paredão Estava conversando com os amigos aqui perto da torcida Felipe, alguns meses Contra esse mesmo Atlético Paranaense O Flamengo mergulhava numa crise Com a demissão, com o pedido de demissão do Mano Alguns meses depois Contra o mesmo adversário, uma volta olímpica É uma mudança inacreditável Até o Júnior comentou agora isso Primeiramente, a gente tem que agradecer Acho que se a gente está aqui hoje comemorando A gente tem que agradecer o Atlético Porque foi no jogo do Atlético que a gente teve essa mudança, né? E a gente ganha aquele jogo de dois... Essa mudança foi fundamental, Felipe? Foi fundamental porque ali a ficha caiu Como eu falei na entrevista essa semana Que a gente... Três treinadores de grande competência Um a nível de seleção Foram mandados embora E a gente parecia que fazia de conta Que não era com a gente Que o treinador saía, mas outro ia vir E já tinham sido passados Já tinham passado três treinadores e nada E ali acho que foi a gota d'água pro elenco Que a gente fez a reunião entre a gente E colocamos que a gente tinha que mudar Que só os atletas poderiam mudar E aconteceu isso E hoje nós temos aqui Não me recordo se são três meses Você vê o que é que aconteceu Agora a gente está comemorando o título nacional Parabéns, Felipe É uma declaração bem lúcida do Felipe É, que foi ao encontro do que a gente estava conversando aqui com o Júnior Que exatamente partiu daquela derrota pro Atlético Paranaense, né? Deu o jogo seguinte, um empate contra o Náutico Parecia que a situação não ia mudar muito Mas foi impressionante Quinze dias depois já se percebia E aí veio o jogo contra o Cruzeiro Na Copa do Brasil, né Júnior? E aquela vitória com o gol do Elias E o comando do Jaime Enfim, tudo isso provocou uma grande transformação No Flamengo O jogo com o Cruzeiro E o Flamengo sempre ali na zona da briga do rebaixamento Mas continuando andando à frente na Copa do Brasil Eu acho que talvez essa comissão técnica Que já estava ali no caso do Jaime no comando E depois com o Cantarelli como auxiliar Eu acho que eles deram o carinho suficiente Pra que esses jogadores, na verdade Fizessem o que eles fizeram durante esse período, né? A gente ressalta sempre o fato de ter conseguido eliminar O campeão brasileiro E o Botafogo que continua brigando por uma vaga no Libertadores Vai, Eric Pegar a palavra do caçula desse time aí Samir Entrou cheio de personalidade Desde que o Jaime assumiu Você virou um dos homens de confiança Teve uma lesão gravíssima Você imaginou que poderia ainda jogar essa final Como titular Ser campeão da volta olímpica Medalha no peito? Cara, eu tô muito feliz por tudo Que Deus tem feito comigo Eu já imaginava que eu poderia jogar a final Porque o Flamengo tem um departamento médico excelente Eu tô muito feliz pela essa reviravolta Que o time teve Eu também tive E eu tive muita personalidade Poder estar atuando Poder estar atuando Estar jogando Tenho que agradecer ao Júnior Pelos comentários A todos da Globo Por tudo E eu tô muito feliz por esse título Agora é só comemorar Aquela câmera ali é tua Galera Só tenho que agradecer a tudo Mandar um beijo pros amigos lá do Campo do Osa Lá de onde eu fui nascido e criado De Coelho da Rocha também E do pessoal lá do Vem Quem Pode Que são os meus amigos Valeu galera Tamo junto Vem Quem Pode Fala, seu amigo que você pode Luiz Fabiano Muito bem Como andou bacana ali A intimidade que a rapaziada tem com a câmera O Felipe tá beijando a taça O Arnaldo César Coelho Voado, hein Como você disse, né Tolerância a zero Foi tolerância a zero Andou direito? Andou direito Foi impecável a arbitragem dele E como também foi impecável a arbitragem do Paulo César de Oliveira no primeiro jogo Portanto, uma final digna O Atlético perdeu com dignidade E acabando o jogo Os jogadores do Atlético foram cumprimentar a arbitragem Que é muito bonito Luiz, me permite uma observação dessa entrevista do Felipe Agora há pouco pro Eric Que eu achei muito interessante Porque, claro Isso que vocês falaram, né O Jaime trouxe paz Sua tranquilidade Mas essa história do jogador olhar um pro outro E falar assim Escuta, vem técnico de seleção É o primeiro, segundo, terceiro que cai Parece que não é conosco Quando eles chegaram nessa conclusão O Flamengo começou também por aí a mudar Gil Olha lá, Eric Estamos com as imagens do Globocop Tá lindo o Maracanã na dual Vai ter um papo aqui com o Luiz Antônio Que, segundo o Júnior mesmo Foi um dos melhores jogadores do Flamengo Deu o passo pro gol do Hernani Tentou de tudo O que que representa esse primeiro título nacional Pra você que foi criado no Flamengo, Luiz? Muito importante Vender de pequenininho no Flamengo 11 anos de Flamengo Tentando chegar ao profissional Um sonho Que hoje está realizando Acho que isso vai ficar marcado pra minha carreira Mas eu preciso não ter comparação Fico muito feliz de estar dando título pra eles E pra mim vai ficar inédito O que que é esse troféu aí na sua mão? Melhor jogador da final? Melhor jogador da final Hoje eu consegui fazer um jogo bem Graças a Deus E consegui ajudar o Flamengo a sair com a vitória Aí Luiz Antônio Com troféuzinho e tudo Melhor jogador da final Acertei Foi mesmo Mas não teve dúvida, Luiz Foi Não somente no jogo de hoje Foi excepcional, Luiz O jogo de Ida também Ele fez um trabalho Muito bom Principalmente na marcação Hoje estava mais solto Foi o jogador que mais chutou no gol O tempo todo E fez a jogada Do segundo gol do Flamengo Que foi exatamente aquilo do Hernani Muito bem, meus amigos A grande festa do Flamengo Campeão da Copa do Brasil Pela terceira vez Na sua gloriosa história Levantando Desta vez Esta taça aí Da Copa do Brasil Alex Escobar Com os nossos convidados No Camarote Globo Você dá um abraço Na turma aí Escobar Com a participação final Na nossa transmissão Desta noite Impecável Do Maracanã Escobar Ô Luiz Roberto Pra fechar Legal Quente isso aqui Pra dividir com a rapaziada Flamengo campeão Todo mundo de barriga cheia Numa boa aí Ó Tamo junto aí Rapaziada Luiz Roberto Flamengo tricampeão Da Copa do Brasil O astral aqui Foi incrível Segue contigo aí Meu camarada Não sobrou lanchinho Pra gente aí Escobar Que isso Rapaz Ai meu Deus do céu Escobar amanhã Com o Globo Esporte Especial Sobre a conquista do Flamengo Você que tá ligado Na Globo amanhã Logo depois Das notícias do Rio Da nossa cidade Do nosso estado Alex Escobar E o Globo Esporte Nosso companheirão Dora do Almoço Voando Alex Escobar Flamengo campeão Da Copa do Brasil É o Tri O primeiro foi na Em 1990 Em 2006 Agora em 2013 Vai disputar A Taça Libertadores O ano que vem Já na fase De grupos O Atlético Vice-campeão Da Copa do Brasil No momento Em segundo No Brasileiro Tá firme Rumo também A Copa Libertadores Do ano que vem Vamos ver os gols Da conquista do Flamengo Esta noite no Maracanã Os gols Do título O drible do Paulinho Impressionante O passe açucarado Elias no contrapé Do Everton E depois Luiz Antônio Melhor da partida A jogada vem Girou o Hernani Dominou e mandou Pro fundo da rede Amanhã no Globo Esporte A cobertura total Da conquista do Flamengo Campeão Da Copa do Brasil 2013 Globo A gente se liga em você Futebol 2013 Oferecimento Amarok O que é isso? É isso? Eu sou eu